Ali, 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 meu pessoal, daqui DJ Marrenas, mais um episódio, os Cangalho Talks, episódio número 7, estamos a voar, estamos a dracular, hoje o nosso convidado, vou dizer assim, não é só especial, para mim é muito mais do que especial, o dono da nova geração, o DJ dono da nova geração, e com toda certeza, depois de eu vos dizer quem é o convidado, vocês vão concordar comigo. Hoje, aqui nos Cangalho Talks, DJ Virigal, aka, eu não sei qual é o aka do Virigal, mas vou dizer assim, porque está a arrasar com tudo, que está a levar tudo e mais alguma coisa, vamos estar aqui para uma conversa, vou dizer assim, pessoal, não vai ser uma conversa curta, não, 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 eu e o Virigal temos muito, 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 muito assunto, que eu sei que uma hora de programa não será suficiente, mas já sabem, subscrevam aqui o canal no YouTube, Marrenas, deixem o vosso gosto, mandem para todas as pessoas, deixem os seus comentários, partilhem o máximo possível, ok, meu people? Let's go, eh? Ali, 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 meu pessoal, daqui DJ Marrenas, e estejam ligados a mais uma edição dos Cangalho Talks, let's go! Let's go! Alguém que faz parte da minha trajetória, alguém que deu muito sangue... Ai, seu malandro! Como é que é, meu velho? Será que essa uma hora será suficiente para contarmos tudo, para falarmos sobre tudo? Será pouco. Se desse para depois adicionar mais um tempo, seria algo fixo. Vamos fazer batota. Explica lá, DJ Virigal, como é que começou esse mambo? Como é que começou? Qual foi o teu primeiro contato? Vou dizer assim, não com a música, mas como DJ, qual foi o teu primeiro contato? Foi com os meus oito anos de idade, velho. Foi com os meus oito anos de idade. Na altura, era um puto, vivia no Prenda, vim do Prenda. E aí... Prenda que manda do que parte do Prenda? Aí, no Loto 22. Parte do Loto 22. O 22 é o alto, é daqueles compridos... É o prédio mais alto do Prenda. Eu sou do Loto 17. Ok, é perto, Loto. Eu sou do Loto 17. Atrás do 18. Já, já. Estão assim seguidos. Já, já, já. 18, 17. 18, 17. Já. 16 mais lá pra frente. Tem assim uns três, depois tem mais uns 12 assim. Já, já, já. Eu sou do Prenda. Não vivia no Prenda 22. Não sei se tu lembras bem. Aqueles cubicos que estão ali à volta? Os cubicos que estão à volta. Já, já. Já, já. É onde eu... Conheço o Prenda, rapaz. É onde o puto brigou. Velho. E aí, tipo... Eu tinha oito anos de idade, velho. Quando tive o primeiro contato com a cena DJ. Por quê? Porque eu já tinha um tio e tinha um irmão que tocava. Falaram o nome DJ Danique e o DJ Rupenta. E aí, eram o meu tio e o meu irmão. Eles já tocavam. Então, por ter aquele contato com eles, Eu gostava de lhes ver a tocar. Tipo... Foi me criando um bichinho de, tipo... Eles estão a tocar, eu estou aí no canto. A olhar. Estou no canto. A olhar. Até um dia eu falei, ah, Cota, também quero ser DJ. Com os meus 10 anos de idade. Mas, desde os 8 aos 10, eu só ficava mesmo a lhes olhar. A olhar o que é que eles estavam a fazer, que botão estão a apertar e por aí fora. Até os meus 10 anos eu pedi ao meu tio que me ensinasse a tocar. E o meu tio, na altura, ele me meteu a tocar com aqueles aparelhos. O Simba. Não, não, não. Ah, o Simba, o Simba, o Simba. Simba, aquele, 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 aquele aparelho, o Simba. E naquela altura, o Simba tocava-se com um cassete. Mas já existia, já existia, tipo, os leitores e por aí fora. CD, iai, iai. O meu tio, como é mesmo antigo, ele as cenas delas músicas, para atualizar, não sei o que, ele ia buscar sempre nas cassetes. E uma vez eu devia, tipo, ele gravar algumas cassetes. Eu lhe disse, velho, também quero tocar, também quero aprender a tocar. E ele me ensinou naquele dia como se misturar com cassete. E aí, ele me ensinou, como se misturar com cassete. E eu daí aprendi a base da cassete. Depois, teve uma altura, essa história me deu muita graça, velho. Teve uma altura que eu disse, eu também tenho que começar a tocar, porque eu tenho que ter já festa. Como ainda não tinha festa, eu disse, eu tenho que começar já a ter festa. Eu tenho que começar já a tocar. Porque eu quero mesmo ser DJ. Eu tenho que tocar ao lado do mascota. As mascota têm que perceber que eu também sou DJ. E aí, um belo dia, eu estava no Cumbi, contigo para assistir. E eu disse, poxa, me deu vontade de estar numa festa, sabe, velho? E eu peguei. Fui na estante. Na estante do Cumbi. Eu vi que tinha lá três paus. Três paus é da velha. Escrevou o cojo. Vou mesmo cair com os três paus da velha. E sem falar na velha, eu peguei os três paus. Deu um toque numa obrada. O Piconês. Ele era caburiano. O Piconês. Ele deu um toque. Ui, como é que é? Ó, viu? Porra, eu estava falando só assim no Cubico. Qual é a ideia? Vamos dar um boda. Não sei. Boda, ui. Você também é louco. Vamos fazer uma festa. Vamos pegar. Vamos na Praça Grande. Aí, no Preno, na Praça Grande. Vamos comprar algumas cenas. Vamos dar um toque nessa nossa librada. E, ah, vamos fazer uma cena com você. E aí, ui também, cara. Como era mesmo uma filha. Mesmo uma filha, uma filha. Passamos. Legou. Fomos, velho. Chegamos na Praça Grande. Caixa de coxa. Compremos o boda. Trimamos as cenas já para comida. Para os churrascos. E não sei o que. Fomos para o Cubico. Mas eu senti que faltava uma cena. Que era a música. Se, ui, não tem música. E eu não tenho material. E se eu ir pedindo uma escota. Não vão me dar. Porque eles já estão só mexendo na cena dele. Vou estragar. Então, ui. A solução aqui é comprar algum material. Para, de certa forma, nos dar. Meter alguma música aqui. Bebeu na cabeça. Vamos na Praça Grande. Vou comprar um disco, mano. Fomos na Praça Grande. Compramos um disco, mano. Fui roubar alguns discos de uma escota. Meti. Até na altura, meti aquele som. Abariaco, abariaco, mamã. Abariaco, abariaco. Abrimos já com os cotas. Tipo, os cotas tem sempre essa cena. De começar o evento. A tocar aqui zamba, semba. Para mim já é tipo o auge já de um DJ. É tocar semba. Abrir já o primeiro play do nosso bota com Abariaco. Abariaco, abariaco, mamã. E fui repetindo. E fui repetindo. Meti uma cena. Fui repetindo a música abariaco. E até o bota. Depois ainda me deu pânico. Porque a minha velha estava. Mas o teu filho está da festa. Comprou boite cenas. E não sei o que. Foi a primeira vez que a minha velha me deu surra por causa da música. Pegava você esse dinheiro. Ela não te deu surra por causa da música. Ela te deu surra porque você roubou dinheiro para dar festa. Não é a música. Não confunde. Mas o motivo foi música. Não. O motivo foi você roubar o dinheiro. Ela pegou e me deu uma soma. Eu vou ser dinheiro. Não é teu. Foi a primeira e a última vez que eu fiz aquele bamba. Depois daí fui seguindo a cena mesmo como DJ. O bicho foi aos oito anos. Depois daí fui seguindo a cena como DJ. Fui pedindo aos meus cotas que me dessem espaço. Para de certa forma poder andar com eles. Para poder ver eles a tocarem. E fui criando esse bicho. Mas depois teve uma altura. Que eu já tocava. E aos aniversários com o meu irmão. Tocar e não sei o que. Mas teve uma altura da minha vida. Que eu vira igual. Deixei de tocar. Porque eu também tenho uma cena que eu gostava de fazer. Eu era dançarino. Eu também gostava de dançar. Então deixei de lá da cena DJ. Me foquei também na cena de dançarino. Mas faz de ser bailarino agora. Dançar mesmo assim. Eu estava ouvindo música na rua passar. Dois toques está a tirar. Até me chamavam o Rafeiro do Madeira. Como é que chamavam? Rafeiro da Madeira. Rafeiro do Madeira. Porque o meu velho. O nome dele é outra madeira. Tá velho. Ok, ok. Então me chamavam de Rafeiro do Madeira. Porque eu dançava, velho. Dançava. De baúca mesmo. Você estava me vendo. Eu dançava o peixe. De baúca. Mas gostava de dar a cena e fazia. Até lembro uma vez. Tinha aqueles concursos de dança. Peguei 500 quantas. Meti no concurso de dança. Aquela em roda, já. E aquela em roda. Meti 500 quantas no concurso de dança. Só para dançar. Na altura lembro até o Leandro Desmoicano. Já era um grande dançarino. E eu paguei. Só mesmo para se desafiar com ele. Se eu tenho que se desafiar com ele. Porque eu também sou mau. Tu baila, tu baila, tu baila, tu baila. Olhando, olhando. Sempre bailou, desde o ponto. Ele mesmo era show. Depois de latão. Lá no Prendas, Miúda. Mas... Daí essa é a minha introdução. A curiosidade. O que é que me fez ser DJ? Desde os 8 anos de idade. Veio Monscotas a tocar. E me despertou esse bicho, velho. E quando é que tu começas? Quando é que tu começas de forma profissional? É agora. Agora eu sou DJ Virigal. E a profissionalmente, há sete anos atrás. Há sete anos atrás. Foi quando eu estava para viajar para Vinduca. E antes de eu viajar, decidi, tipo, apostar na minha carreira como DJ. Disse, não, olha, como já tenho... Porque, velho, a minha história é muito grande. Eu também, talvez no tempo dos populares do Facebook. No tempo dos populares do Facebook. Eu também já se enquadrava nesse... Vamos, dos Wikimãs faz sessão. Até na altura eu tinha comprado uma câmera profissional. Já fazia foto. Esses gajos todos que faziam foto dos populares do Facebook. Me ligavam. E a tua câmera, como a minha câmera mesmo era já profissional, era Canon. Já tinha uma câmera, comprei uma câmera. Porque eu sabia que esses gajos todos que têm power vão me seguir. Por eu ter... Porque eu tenho um bom material. O bom material, velho. Fui lapidando, fui lapidando, já fazia foto. Já era também... É o teu, eu tenho uma foto aí guardada, velho. Onde é que eu revelar? Aqueles caras, aquelas calças rasgadas, aspirex, não sei quem. Aquele mal puxado dos malucos, já. E a também essa fase. Mas depois, por eu ter essa aceitação também nas redes sociais, de ter já algumas partilhas, e não sei o que, algumas fotos com muito like, decidi unir o outro agradável. Como já tenho essa base de dados. Agora, esses mesmos bradas que eu tenho nas redes sociais, vou pedindo para postar em minha cena, fui fazer sessão de foto, na altura eu já tinha conhecimento que, para ser um grande artista, tem que ter fotos profissionais, tem que ter bookings, era bookings amadores, era fotos profissionais amadores, mas eu já tinha essa visão, como é que deve se construir um artista, tá vendo, velho? Então, fui fazendo a minha cena, fui metendo as fotos nas redes sociais, pedindo mesmo para partilhar, amigos partilham, aquela cena de mencionar, boa de gente. Nessa altura, nessa altura já vivias no Quilamba? Ah, estava no Quilamba já. Nessa altura estava no Quilamba já. Estava no Quilamba. O power mesmo já de Virigal, porque era Virigal dos Santos. Na altura que estava a bater a febre dos Santos, dos Santos, dos Santos. Meu nome não é Virigal dos Santos, meti também já nas redes sociais, Virigal dos Santos. Ser dos Santos é que estava a bater. Ah, naquela altura, quem não queria ser dos Santos? Quem no aplido dele no Facebook não era dos Santos? Meti já Virigal dos Santos. Era o Bungle na altura. Era o Bungle. Meti já o Virigal dos Santos, as vezes também é dos Santos, nome bonito, Virigal, depois era o único Virigal. É um nome diferente, não é um nome que há vários. Como é que te chamas, Virigal? Virigal o quê? Virigal dos Santos. Ah, a Bungle está mexendo naquela altura. Ah, bom moço, bom moço. Vamos, vamos, o nosso nome do mundinho, dos novinhos. Partilha, 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 identifica. Tanto e tanto falam, mas não me identifica. Era só identificar. O pipo todo está me seguindo, identifica. Partilhem, por favor. E tinha uma campanha de tipo... Teve uma altura que o Snapchat começou a vir. Não sei se tu lembras, velho. Tinha uma campanha de pintar os olhos vermelhos e escrever alguma cena. Já, 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 já. Eu peguei já as minhas betas, já daquela altura, as minhas mulatas, daquela altura, as minhas negas, daquela altura. É, óbvio. Vocês aqui só têm uma missão. Vão tirar foto no Snap, vão me mandar, pintam o rosto, a parte da cara, pintam. E metem, sou DJ Virigal. Não importa. Mais nada. Sou DJ Virigal. As que decidirem que tem que meter coração, metem. As que não decidirem que tem que meter nada, fica mesmo. Sou DJ Virigal. Me mandam esses mamutones. Depois me mandaram. As betas começaram a me mandar. Fui também partilhando. Então, o pessoal já começou a ver, olha, esse gajo... Tá vendo, né, velho? Porque aquela dinâmica dessa ativação que eu tava a fazer, o pipo já começou a ver. Esse gajo mesmo tá postar sério na carreira dele. Foi daí quando a minha velha decidiu, tipo, pagar os meus estudos pra Namíbia. Fui na Namíbia pra estudar, velho. Fui na Namíbia pra estudar, velho, apagou. Eu e as minhas nengas, basamos na Namíbia. E aí, ó, chegamos lá, velho. Eu que já tava postar sério na minha carreira como DJ. Só querias trocar. Chegar mais numa outra banda, parar. Eu tô a menina velha, tô mesmo apertado, não se preocupa. Mas tô também já espalhando o meu primo. Você então é um grande DJ. Eu sou mau. Eu como já tinha... Já tinha algumas imagens das festas que eu tocava, tipo, em Luanda, antes do bazar. Em Luanda já tinha, tipo, casamento. Já tinha aniversário. Tinha uma banda no Quilamba que batia, boi, ao povoado. No povoado, já. Eu tocava, boi, ali. Tocava, não, boi. Tocava, tipo, das zero até as cinco, a partir. E o meu irmão, tipo, o meu irmão mais velho, que me deu sangue. Ele me apoiava nessa cena de ir tocar. E ele era já o meu videomaker, o meu fotógrafo. Eu toco a partir, então. Aqueles registros todos. Levei na Namíbia. Na Ui. Ah, você não. Você toca, não toco. Eu sou mau. Mentir, até. Muitos não sabem. Hoje já posso falar, né? Cheguei na Namíbia, falei, eu já sou mau. Eu tô a vida de Luanda, eu lá sou fodido. Eu sou mau. Eu sou amigo do fulano, eu sou amigo do ciclano, eu sou mau. Eu estivei todos, todos os famosos da banda. Nem conhecia, tipo, não me sabia. Mas eu nem vi da Namíbia. Por ter já aquelas imagens, não sei o que. Eu sou mau, mano. Já toco bem. Mesmo até as festas que dava, velho. Eu tô aqui, ela falou, conta Renato. Foi a cena que me fez te insistir, velho. Pra mim, tipo, já. Porque eu já tinha me gabado. Já me entendi aí mesmo. Eu já tinha me gabado. Que era tobrada. Nunca te contei isso, mamu. Nunca te contei isso, mamu. Tipo, naquela altura. Eu já chegava nos Vida Namíbia. Eu já sou amigo do Marrena. Eu já sou amigo da Conex. Eu já sou amigo do Mauro Toga. Hoje eu já sou amigo. Deixa eu ir todos grandes. Preto Show. Eu já sou amigo deles. Neru. Hoje eu já sou amigo. Deixa eu ir todos. Meu irmão. Só me falta agora até as datas. Aqui. Porque eu puxava. Eu já te puxava. Eu já puxava pra ver se me respondia. Uma hora ou outra. Respondia. As uma... Tudo aqui. Pra que não me responda? Eu falo com ele. Tem aqui prova. Então eu já entrando no método em braço. E é, velho. Tipo, e as pessoas foram aceitando essa minha mentira. Mas era tudo, tipo, desejo, tá, sabe? Dos vezes me acreditarem. Porque aqui dificilmente te acreditam só por palavra. Tem que ter prova. Tem que mostrar mesmo. Tem que mostrar que alguma coisa você faz. E eu achei que me entendo dessa maneira. Mas Deus. Deus é meu pai. Sempre me olha, velho. Daí meu é mentira. Me faz oi atrás. Pra conquistar pelo menos a cena que eu menti. Pra ser verdade. Exatamente, velho. Cheguei nos Luís. Falei. Tinha o meus primo Carlos. E o Lili. Lá em Vindouque. Puto, você mesmo é DJ? Sou DJ? Sou DJ? Não, duvido. Tô já lhes mostrando os vídeos, velho. Sou mau. Já tô com o bué. Essas festas aqui. Aqui foi numa festa fodida no Quilamba. É no povoado. Naquela altura o povoado era quieto. Mas eu tô ali falando já que no Quilamba, no povoado é que batia. Aí no Quilamba, eu sou uma das melhores festas lá em Luana. Um, é sério, sério, mano. Eu já tocava. Eu já tô com o bué. Caçamento. Essas contas todas já me ligam. Piziboy na altura. Piziboy. Eu sou amigo do Piziboy, mano. Sou mau. Sou mesmo já mau. E aí, Luís? O meu primo, o Carlos, disse. Não, tá fixo. Seja mau. Vamos dar uma party. Deram uma party. Eu já tinha o meu computador. Já saí. Já tinha a técnica. Já sabia ceráter. Já sabia tocar no vitor. O DJ. Já sabia essa cena toda. Eu cheguei, meti o meu cabo na parede dos meus primos. Tô aconchado, velho. Parte, parte. Meu primo. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. E depois o meu primo ganhou. De falar, tem o meu puto. É mau. Mau, fudido. É mau. Pegamos. Depois daquela party, eu depois disse. Não, mano, não vou tocar mais. Me levam só ainda nas festas daqui. Pra ver o que que se toca. Como é que é a cena daqui. Eles me levaram em duas festas. O melhor pra ir lá. Pé no ar. O tempo do trio, que o trio tava a bater pé no ar. Já, já, já. Essa é a sessão da banda. Eu tava com sessão. Porque eu fui pra lá. E tinha uma visão que não se tocava a cena da Angola. Os nossos mamães. Mas eu tô aí pra lá. Eu tô aí lá, velho. Eu tô a ver. Tava a tocar os coduros. Tava a tocar. Eu disse. Ah. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Depois, já quando eu falei. Mano. Próximo boda, deixa o isso. Tenta só pedir pra mim tocar. Nem que fosse uns cinco minutos. Uns dez minutos. Só pra mim mostrar a minha cena. Não importa. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Os próprios bisques já eram grandes. Também não queriam abrir assim o cadeado dos boda dele normalmente. Eu disse. Mas tenho que fazer alguma coisa pra provar. Foi um dia. O Mocota. O Carlos falou com o DJ Varela. Que era já um dos residentes lá da Namíbia. Que era mau. Tinha já. Mau. Angulano. Angulano, já. Tinha já acesso em todas as cabines de som de lá da Namíbia. O Varela. Granda Props também. Me deu muito sangue, velho. Mas no primeiro dia. Ver o que o Varela fez. Eu já tinha na cabeça. Que quando um DJ vem de uma banda. Um DJ vem de uma banda. Um DJ vem de uma banda. Tem que me meter. From X. Tá vendo, velho? Eu já tinha na minha cabeça. Que vão me meter. From Angola. E como sou guest. Vindo de Angola. Tenho que meter. Uma foto. Eu já tinha foto profissional. E mandei já tudo. No primeiro dia. Lhe desse a cena toda. Lhe desse mambo todo. Ele quando fazer o cartaz. Vamos pegar. Vou ter já a minha foto. E não sei o que. Velho. O Varela. Faz um cartaz. E não mete. O meu rosto. Mete só o DJ. DJ Verigal. From Angola. Cheio desse poço. É sweet. Sou convidado. Não está me meter. A foto de um cartaz. Pausei. Mas disse. Não. Eu como. Fora do carro. Eu sou bem curioso. E na altura. Eu já fazia. Eu também cartazes. Esses cartazes. Naquele programa do Windows. Não tem a Microsoft. Qual é o nome do Microsoft? Aquele vídeo depois. Yeah. Eu já fazia. Eu já editava. Aquele antigo mesmo. Do Windows. Yeah. Eu já editava. Vou dizer. Nós ali. Já meti. Já fazia. Muito ortografia. Escreve. Velho. O Wido. O Wido do Club. Era o DMT. O Wido do Club. Está vendo as redes sociais. O outro cartaz. Com o rosto. Ah, pois. Ensina-me. Ele me ligou. Me ligou primeiro no meu primo. Mas como é que é? Eu estou puto então. Eu sou como convidado. Já está alterado. As fotos. Não sei o que. Eu disse. Mano. Vocês não me fizeram o meu cartaz de confirmação. Ou o meu cartaz com a minha foto. Eu peguei. Fiz do meu cartaz. 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 No dia do boda. No dia do boda. Antes do boda. Nós primo ficamos no place do meu cota. Relaxamos. Chamamos já umas minhas. Pai. Já. Peguei já uma comitiva. Já sou eu que tenho que me dar sangue no boda. Vamos bazar. Quando nós entrar ali. É mesmo aquele sangue. Meteu o play. Vocês beta. Começa a gritar. Já. Só tocar mal e grita o mesmo sol. Mas participamos. Combinamos já. Elaboramos todo o mamo. Saímos já do boda. Saímos já do cubico. Todos bem. Bem, bem, bem. Bem preparados. Que a ideia mesmo é fazer estrago no boda. Saímos. Ui, também tá nos vendo. Tá me vendo já entrar. Pô. Mons primo me darem muito prestígio. Esse é o moço DJ. Esse é o mal verigal. Tão entrar lá. Montaram a cabine. Montaram, montaram o material todo. Nem chequeçou naquele dia fui fazer. Montaram o mamo todo. Eu falei. Ah, é hoje. É hoje. Como eu parto esse mamo. Tu aí vem a cabine. Já me deu aquele frio na barriga. Mas isso é hoje. Véio. Nem que. Depois me chamam pra tocar. Véio. Comecei a acelerar. Acelera. 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 O pipo de lá também. Gás. Tem uns bradas. Tem uns bradas que davam festa. Já eram mesmo maus. Já uns bradas mesmo davam festa. Já eram maus. O que é que eles fazem? No momento do mocente. Vem me dar um toque. Oi, oi, oi. Puto. Anuncie agora. Que você é DJ oficial do nosso grupo. É. Velho. Pode ser demais. Eu já tô democionado. Eu disse. Eu disse. Família. Muito obrigado. A partir de hoje. Eu DJ Furegal. Sou DJ oficial. Dos 300. É. O pipo também. Eu disse. Golo. Toquei, toquei, toquei. Tinha um DJ. Que já era um mal de lá. Da comunidade angolana. O Pimenta. O Pimenta. O Pimenta. Não sei se ele subiu que lixo. No mocete. Os leitores eram dele. Tirou os leitores. Ó. Esse mambo. Não acabam, é? O Pimenta. Tirou os leitores, papá. E eu como sou mesmo um vira-lá. Eu já sempre dizia assim. Eu sou um vira-lá. Então não importa o material. Masqueiro do madeira. É. Eu mesmo sou. Eu mesmo assaiado. Você pode me tirar. Pode me tirar o braço. Se eu puder mexer no corpo. Vou mexer. Ia. Eu já tinha a técnica. De tocar direitamente. Só com a mesa. Sem leitores. Ia. Só com o computador. Ele trouxe leitores. Velho. Ele deve voltar a tocar o concertado. Só com os dedos. E o computador. E trá, 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 trá. Tô a partir. Parei o som. Já não vou tocar mais. Porque não tem material. Não sei o que que se passou. O DJ tirou o material. Tipo. Tá invejado. É. É. Mô, Pipo. Também da adrenal falando. E não toca mais. Tá exato. Vamos embora. Vamos embora, velho. O Pipo. Afinal, naquele mambo. Foram se espalhando nos grupos. Porque vedou que a cena acontece no WhatsApp. Ok. E também não é muito grande. É pequeno aquilo. Não é muito grande. Foram se espalhando. Eu vi ontem. Tentando a festa de Itália. Lá no DMT. Chegou o miúdo. Não sei se esse miúdo é da onde. Tocou bem. Os DJ daqui. Os nossos mangolés. Sempre com a inveja. Começaram já a espalhar. Sempre com a inveja. Desligaram o material do miúdo. É. Velho. Pânico. Isso é agora que eu tenho que aproveitar. Isso é uma moliga. Já nos ruídos 300. Como é que é? Próximo boda. É como? Como é que é? Agora sou vosso residente. Sou vosso residente. Vosso próximo boda. É como não? Dá uma pensão. Próximo boda. Vamos dar White Sensation. Quem é o DJ? Não vamos meter DJ Claudio do Pânico. Dos The Twins. Nem mais. O Claudio é mó ui. Ele me sabe. Não era mó ui. Claudio não era mó ui. Não é o Claudio é mó ui. Ele me sabe. Ele já sabe. Não tem marca. Faz agora. Aí já estou em pó. Faz um cartaz. Isso em que ano foi? Isso em que ano foi? Isso em que ano foi? Isso foi em 2016. 2015 e 2016. Nesse intercâmbio de 2015 e 2016. Claudio do Pânico de Hada. Na Namíbia? Fiquei três anos. Ok. Então aprendeste mesmo inglês e não sei o que? De leve, velho. Só que eu não me meti naquele bão do inglês. Tirei só um beginner. De leve. Acabou. Fiquei DJ, velho. Fiquei DJ. E aquela cena foi muito positiva para mim. Me fez entrar na Namíbia em menos de um mês. Em menos de um mês. Por esse marketing que eu fui fazendo de mentir a mentira. Me fez até começar a ter datas em menos de um mês. Lançamos já o cartaz da White Sensation. Que era já o DJ. O DJ residente. Velho. White Sensation lá. Lá. Nem aqui na banda. Lá. Demos já uma White Sensation com o Claudio do Pânico. O DJ Virigal e os The Twins. Vindo de Angola. Metendo já. Aquilo mesmo me deram já prestígio. Era residente. Também já falei, mano. Já provei o que eu tinha que provar. Agora vocês têm que me ouvir. Falei já nos vi. Não. Os 300, mano. Vamos meter assim minha foto ao lado do Claudio. Os The Twins embaixo. Pampampá. Já estou a dar. Visão daquilo, mano. Que eu sei. E a parte que gostas. Ah, eu comecei já a pegar os números. Comecei a gravar os números do pessoal todo. Talvez já dois dias. Dois dias vai. Estava me inserindo nos grupos de lá da comunidade. Oh. Já entrei nesse mamo. Já entrei. Porque eu quando comecei a falar contigo. Tu também me falaste desse mamo. De fazer alguma cena. Acho que era para ir tocar na Namíbia. Ou o quê, né? Ah. Vamos chegar até ali. Eu peguei. Disse. Não, vou fazer os mamos. Fiz a cena. Demo a primeira festa. A White Sensation, velho. Graças a Deus. Foi ao rubro. Rubro mesmo. Casa cheia. Nós todos da mulher. Para orçar. Os juízes começaram a acreditar. Porque o litro que eu estava a dar. Depois comecei mesmo a dar um litro. Tipo. Eu estava a despassar a visão. Porque eu já sou o ídolo da banda. E eu tenho a noção desse game. Está a ver, né, velho? E eu tinha só uma noçãozinha. Porque eu sempre fui alguém muito curioso. Eu sempre fui alguém muito curioso. De pesquisar as coisas. Como posso não estar naquele meio. Mas estou a pesquisar. O que é que está fazendo naquele meio. Então fui lhe passando a visão. Aqui esses boda. Vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Vamos meter esses juízes. Es juízes. Vamos só ter uma conversa boa. Que é o Claudio do Pânico. E os de Twins. Os de Twins. Vamos ter uma conversa boa. Eles vão entender. Não temos muito budget para pagar. Mas vamos tentar lhes receber como artista. Porque vocês têm que... Es juízes lá. Não valorizaram o artista dessa maneira, velho. Era aí. O artista acabou. Quando chega lá. A vacaio. Estão lhes falando. O artista tem que se sentir artista. Respeitem. Vamos valorizar o artista. O que ele pedir. Se der para dar. Vamos dar. E aí. Foi passando essa visão. O boda correu bem. Depois dali. Vamos fazendo outros eventos. Eles agora começaram a me cobrar. Ui. Então, Júlio. Então, o que você fala? Atenção. A conversa está boa. Subscrevam aqui o canal. Deixem o vosso like. Deixem o vosso gosto. Like e gosto é a mesma coisa. Deixem o vosso comentário. Espalhem aí toda a família. Bora lá, Virigão. Explica. E aí. Fomos dando nossos eventos. Depois. Eles começaram a me cobrar. Já. As tais influências que eu disse que eu tinha. Na banda. Epa. Não sei também. Eu fiquei apertado. Mas me cai uma casola. Do Preto Show. Ok. É uma casola do Preto Show. Ligo o Coto. Tem uns brata. Querem fazer um evento contigo aqui. Vindou o Coto. Preto Show também responde. A vantagem da minha mentira é o quê? É que eu não estava na banda. Já estava lá. E eu estou a puxar os artistas daqui. Com o número de lá. Então, os artistas naquela altura. Velho, sabe? O número está a puxar. É um bom gig. Ah, já valeu. Esse vamos golo. O Preto Show está a me responder. Ah, ui, hein? Para vir aí. Na altura, o Preto Show nos pediu 250 paus. Não. 2.500 paus. 2.500 dólares. Já, velho, o Coto, baixa só pelo menos. Não. Vocês têm que me pagar dólares. Era na altura que o Preto Show lançou aquele álbum que todas as músicas bateram. Já, o Giro de Panamera. Já, o Preto Show não estava para brincadeira. Era o mesmo benga. Eu disse, ah, Preto Show, Cota, tenta só baixar pelo menos. Não sei o quê. Depois ligamos no nosso Cota, que era a mesmo brada do Preto Show. Cota, fala só com o Siwi. Fala só com o Siwi. Não está nos baixar. O Cota também falou com ele. Ele nos baixou, ficou por aí. 2.000 dólares. E aí, o Preto Show está falando, tem que me pagar só dólar. Eu disse, mano, porra. Você vai nos queimar todo o comum que estamos já fazendo sem reserva. O comum da White é que nos deu gás para poder fazer o show. Para fazer o Mamo com o Preto Show. Pagamos o Preto Show. Pagamos passagem. Pagamos. Tínhamos lhe pagado. Pensamos que ia ser naquele âmbito da mesma forma que foi com o Cláudio do Pânico. E os outros perguntam, deixa eu chegar, mano, eu quero o Hilton. Certo. Quero o Hilton. Eu disse, é, Cota, não faz isso. Quero o Hilton. Mas como eu já tinha dado o santo. O Hilton é ali mesmo na cidade, né? Na cidade. Um dos milhões de hotéis lá. Eu quero o Hilton. Cota, não faz isso. Mas vou falar com o Mons Brada. Eu falei, como já tinha lhes passado a visão que artista, até que lhe tratava como artista. E aí, cheguei, eu ia, pá. Esse é o Hilton, que é o Hilton. E o Hilton, aí conta-se no câmbio do dia. E aí, assim, um dia no câmbio do dia. E a pressão do câmbio, é. Eu disse, você vai nos comer bem. Hilton é caro, velho. Mas fechamos os olhos. Eu peguei, liguei numa minha beta. Delajado. Como é que é, velho? A empresa está xis. Não se preocupa. Quando eu não terminar o boda, vou rebalsar. Mons Bras também ligaram nas outras amigas dele. Nos Bras dele, nos Cota dele. Juntamos o cumbu. Metemos o Pratio dois dias no Hilton. O Pratio está nos falando. Agora temos que fazer compra do cumbu. Que vocês têm, da metade que têm que nos dar. Me dão já agora. E nós ainda não tínhamos uma outra metade. Aquilo era bala. Ainda não tinham feito a festa, né? Ainda. Ela no dia já comprou. Já no dia já comprou. Já chegou, velho. O Pratio está nos falando. Tem que ir comprar roupa. Tem que ir comprar os mamas. Eu disse, porra. Você vai nos matar mesmo bem. Os mamas nos matar. E nós não tínhamos o 50% fechado. Que tínhamos que lidar. Porque a ideia era dar 50% antes e o depois. Já negociação mesmo. Não tínhamos o outro 50%. Eu disse, porra, sai. Mas eu estou dando meus juízes. Porque os meus juízes eram, tipo, Vamos fazer acontecer. Tá vendo? Os meus juízes eram mais assim. E uns deles raciocinavam pouco. Não me dia. Tinha um e o B. O B que era um e que entrava na minha... Ele, tipo, já tinha a mesma visão que eu tinha também naquela altura. Falava, puto, puto. E acho que temos que lhe dar a mesma atenção. Porque por causa da connection. Não sei se o Willian levava a imagem de nós lá. Vamos ter acesso nos artistas. De boa. Porque os artistas passam-se comunicação. Estás a ver? Eu e ele já sabemos. Falam, conversam. Os artistas conversam, passam-se comunicação. Pegamos, levamos o preto show para comprar as cenas dele. O preto show comprou os mamas dele. Fechou no hotel. Agora fomos produzir o Boda. Produção do Boda. Eu estou falando. O Boda não pode ser só da forma que vocês falam. Porque lá na Namíbia, muita gente na altura pensava que as coisas são atualizadas lá. E eu também pensava isso. Mas as cenas não eram nada atualizadas. Mas o Antigo está falando. Aqui vamos tentar fazer qualquer coisa. Vamos tentar uma decoração. A Jenna, minha irmã Jenna. Me meto já no bismo. Minha irmã é decoradora lá na banda. Jenna, olha. Agora pega. Vai comprar algumas cenas para... Vem, vamos fazer acontecer. Vem, decoração. Vamos fazer acontecer. Minha irmã pega, decora aquele mamu todo do DMT, velho. Juiz também. A pausa, né? Grande decoração. Cheia. Grande negócio. Mano. Nossos eventos já temos a gaja, a dama que vai fazer a nossa produção. A decoração. Minha irmã Jenna. Meti já minha irmã no bismo. Isso aqui temos que comer de todo lado, mano. Não se chupa. Pegamos, fizemos acontecer o Boda, velho. Fizemos acontecer o Boda. A festa também, graças a Deus, foi mais cheia do que a White. Se apreta o show no cartaz, já. Vem, eu disse agora. Agora temos o game da Namíbia. Na nossa mão. Na mão. Os 300, velho. A picada, o do Bipo, todas as betas. Mons Luiz, já os vi que tem uns carros fodidos. Saída, já era saída. Já saiu a saída de Stare, velho. Tá ligado na velha, velha. Comecei a tocar aqui. A escola. A escola. Comecei a tocar aqui, filho. Não deixa de estudar, não, velho. Eu não vou deixar, mas o que que eu fazia? Como lá era de manhã, estudava de manhã e de tarde fazia minhas cenas. Tá vendo, velho? Mas chegou um dia. Disse, porra. Vamos até complicar. Escolha. Carreira. Como já conquistei o mercado aqui, vou vazar. Tá ligado na velha, velha? Vou ter que saída da Namíbia. O quê? Vai me desculpar. Os irmãos, as minhas manas podem ficar, eu vou vazar. Mas não pode. Eu gastei, velha. O dentista com o mercado já estava pequeno para ti, né? O que me fez sair de lá, acendei com o mercado, já estava pequeno. Por quê? Porque já estava a tocar nos milhões de eventos lá. Até festas da comunidade namibiana eu já tocava. Então, por ter já aquela cena, eu estava a ver que a coisa já estava a mesma. E lá é pequeno. Você está a ver? Então, algo me bateu, velho. Eu disse, não. Agora tenho que fazer sucesso. Hora de descer para a banda. Tenho que fazer sucesso em Angola. Eu tenho que sair daqui da Namíbia e ser grande em Angola. Foi aí onde entrou o Renato. Foi aí onde entrou o Renato. Eu disse. Quem está batendo? Na altura, tinhas feito aquela festa com o Devidor. Já, já. Com o Devidor. Eu vi aquela tua produção de si. Eu tenho que pisar num pacote desse. Eu tenho que estar numa festa desse com esse Cota. Eu tenho que estar. Te mando já mensagem para nada. Mano, mensagem para nada. Me respondeste um dia. Como é que? Não sei o que. Com quem falo? Não sei o que. Cota, não sei o que. Daqui é o DJ Virigal da Namíbia. Não sei o que. Me mandaste. Depois falavam. Depois falavam. Cota, pelo menos, já me respondeu. Porque para mim, o mambo era só me responder. Quando me responde, foi a seguir. Vou chatear. Mas não vou chatear naquele sentido de me incomodar. Eu vou entrar. Eu te chateava. Mas era aquele tipo, te lanço o mambo. Vamos ver se mordes na isca. Te mando. Renato, qual é a ideia, Cota, de fazermos? Era uma vez em Vinduque. Em Vinduque. Ai, ai, ai. Mando já. Cota, qual é a ideia? Porque eu estava vendo. Eu estava fazendo esse vídeo. Qual é a ideia? Cota, eu sou DJ, sou promotor também. Mãe Brada, dá um evento aqui. E gostaríamos muito de fazer. Mas nessa altura, tu estavas aonde? Já estavas em Luanda ou ainda estavas em Vinduque? Não, nessa altura que eu te puxei. Estava indo na Namíbia. A construir já os laços. Para quando eu bazar, eu sei que vou chatear. Vou te voltar sempre, já. Quando eu fui te ver no... Qual é o clave? Aquele clave que havia inaugurado. O... O Derrum. O Derrum. Quando eu fui te ver no Derrum. Ai, eu estou elaborado aquele mambo todo. Eu disse, eu tenho que falar com você, Cota. Vou lhe chatear até ele me ver. Ei, papai. Aí, me treinaste. É. Eu disse, já. Puxa o Jão Renato. Puxa o Jão Conta Renas. Velho, não sei o que. Sou promotor. Já, por favor. Sou DJ promotor. Naquela mesma altura. Como estava as agências. Se é o Pizzi. Puxa também já o Pizzi no off. Puxa o Pizzi. É, velho. Como é que é só que as minhas mensagens perdessem? Ainda tinha isso tudo gravado até há uns dois meses atrás. Na altura. Puxa o Pizzi. Pizzi. Velho, como é que é? Velho, quero também fechar uma data. Vamos fazer. Vou fazer uma festa. Mas estou já ali na sapalha que já falei contigo. E vamos, provavelmente, vamos fazer uma vez em Vinduque. Pizzi. Para chamar a atenção do Pizzi. Não, Cota. Já vamos fazer uma vez em Vinduque. Estou já a falar também, por acaso, com Marrenas. Estou já a falar com Marrenas. Marrenas já está me dando um aval desse mambo. O que é, o que vamos fazer acontecer aqui em Vinduque. E a Cota, eu queria saber qual é o teu cachê. E não sei o que eu fiz também. Me lança, ó. Vila, puto. Já, ó. Para já. Primeiro, primeira cena, puto, para já. Como é que é a vossa formalidade de pagamento? Eu disse, não, Cota, para aquilo. Depende de ti, né? Qual é o teu cachê. Para já. Vamos começar. Para já. Você vai ter que me pagar no dólar de lá. Eu lembro, você tem essa história. Não sei daquela. Você vai ter que me pagar no dólar de lá. Acho que é. Tanga de molhado. Eu fiz. Já, o que tanga achava. Acho que é. É rande, né? É rande. Já, rande. Já, então, vai ter que me pagar em rande. Nesse caso, rande vai ter que me pagar 7 mil rande para me fazer uma ambulância. Pô, a Cota, 7 mil. 7 mil é, pô. 7 mil e fazer os cálculos naquela altura. Câmbio de 10 ainda. Era boi de combo. Eu falei, pô, a Cota, vai me matar. Mil, mil. Já, era boi de combo. Era boi de combo. 7 mil e rande, Cota. 7 mil e rande, eu poderia viver em Vinduque um mês. Viver assim um mês de 7 mil e rande. Memo, um cubico. Vou pagar um cubico. A renda, pagar cada renda lá. Tinha renda de 150, renda de 120. Poderia pagar renda de 120. A alimentação é básico. Era mesmo um mês. Garantido, tipo, de comida e não sei o que. Vai lá, hospedagem, não sei o que. Eu disse, Pô, Cota, é boi. Cota baixa, pelo menos. A gente vai lhe falar que eu só tenho pelo menos 200 mil quase. Eu posso te pagar 200 mil quase. Me falou, Mônica, esquece. Esse cachê eu não saio. Esquece, pô. Esse cachê nem me apanhas. Mas tenho que falar pelo menos com o Renato. Como ele bomba com o Renato, o Renato vai lhe trazer. Renato vai lhe trazer. Puxa, já de novo o Renato. Já, velho, como é que é? Porque não sei se vias, velho. Tinha uma altura, te incomodava. Depois basava. Já, já, já. Depois vai puxar de novo. Já, era assim mesmo. Já, não sei. Agora vou puxar de novo o Renato. Cota, como é que é? Cota, não sei o que. Cota. É para então, uma vez tem vinduque. Qual é a ideia? Vamos fazer se vamos acontecer. Renato também. É para a ideia, boa. Mas temos que sentar. Para estruturar esse mal, me ver como é que é. Pelo menos me falou, tem um que sentar já. Aquele mal que você me falou. Eu já estou no meu cadeirão. A dábua é de bolo. A gritando, a minha irmã, a Renata me respondeu. A minha irmã falou que vai falar comigo, irmã. Fiquei bem emocionado. Dizia, vou falar com o Cota. Pego, já foi aí quando comecei a apressar. A minha saída de vinduque. Dizia, vou sair agora de vinduque. Tenho que ir na banda. Tenho que fazer a minha cena na banda. Mas antes de sair, para não sair assim, ligo na velha. Da velha, vai me desculpar. Fiz mesmo a cabeça da velha. A velha, vai me desculpar. Eu quero muito continuar a estudar aqui. Mas há certos mambos que temos que mudar. Mas não vou deixar de estudar. Vou sair daqui e vou apertar os estudos lá na banda. Vou terminar pelo menos o médio. E depois da universidade vou fazer. Vou gerir. É para filho. Não sei o que. A velha ficou bem triste. Você já está com vontade de sair, não é? Minha velha, me deixou só sair. Para não ficar só com vontade e que. Cheguei na banda. Cheguei na banda. Lembro muito bem. Cheguei na banda. Disse, epá. Qual é o boda que está batendo? Na altura, antes lançado numa langa. Girafa. Estou a ver de uma langa. Disse, porra, esse boda. Eu tenho que tocar nesse boda. Eu tenho que ser amigo do Renato. Eu tenho que pisar nesse palco. E se você é amigo desse cota? Eu tenho que ser amigo desse cota a todo custo. Primeiro, eu estou ligando um juiz que dava uma festa aqui. Que eu já tinha lhes deixado. Que é o Joel Malandro. Os Walter dos Mendigos. Na altura dos Mendigos. O Salvador. Está vendo, velho? Os juizs já que já davam festa aqui. O Joel dava o Sancter RBS. Sancter RBS. Naquela altura batia na comunidade dos novinhos. Estou a ligar já no Joel. O Joel era mesmo o meu. Olha, Joel. Como é que é? Estou na banda. Faz um cartaz. A partir de hoje, não sou da banda. Sou da Namíbia. Todos os cartazes que eu sei me meteram. Eu tenho que meter. DJ Verigal from Namíbia. E a da Namíbia para Angola. Oh, técnica. Já estou a falar. Não sou mais angolano. Não sou namibiano ainda. Para ativar o meu mambo na banda. Tem uns puto que davam do Genilson. Que dá agora amor e drena com os drenosos. Ok. O Genilson. Liguei no Genilson. Olha, você. Tens que me meter no arrepio. Mas me mete nessa tua festa. Quem marca arrepio? Me mete nessa festa. Como from Namíbia. DJ diretamente da Namíbia. Papai, eu estou... Eu era muito bunglista. Bunglebang. O style já não importa, velho. Style já de Namibiano. Style de Namibiano. Quem fala comigo? Assim que fizeste agora. Ah, mas Lucas. Style, quem fala comigo? Estou a falar inglês. Já esqueci o português. O pibu da foda. Estou a falar já tradutório. Minha irmã do bunglis. Traduz aí, eu estou mal. Estou já com a minha irmã do bunglis. Traduz. Estou a falar o quê? Estou a falar o quê? No meu já sido o pibu. Estou a falar o quê? Estou a entender? Ela está me falando já. Ah, não. Estou a falar isso, isso, isso. Me dou já umas duas dicas em inglês. Ela também fala já com... Não, ele disse que estão meio assim agitados. Não sei o quê. Mas a festa vai correr bem. É. Estou a tocar, mas está se soltando. Estou a tirar um... Oh, nos matam. O pibu está vendo. O namibiano está falando nos matam. Trena. É, velho. Fui ativando. Fui ativando, fui ativando, fui ativando. Depois decidi. Agora tenho que estar com o Renato. Tenho que fazer já parte dos eventos grandes. Não posso mais continuar só no Mosbrada. Agora tenho que ir noutros maus, noutros férios. Vim que estar a controlar. Vim que estar a controlar mesmo o game. Hoje é quando eu comecei a te chatear. Renato, já estou na banda. Quero muito poder te ver para nós falarmos sobre aquele projeto da Namíbia. E, ah, como é que é, Cota? Nem que me ouvire. Só para ver qual é a ideia do meu mambo. E, ah, Renato, um dia, uns dias me marca. Ah, puto, não. Hoje, hoje não. Amanhã vem do Derrum. Vou estar lá e não sei o quê. Ah, foi na altura que o Walter me apresenta aquele Coto VD. Qual o Walter? O Desmendigo. Desmendigo, ok, ok. Mas eu já estava a tocar nos RBS, nos arrepios, nos chibordos. O Walter também, os mendigos também trabalhavam com o VD, né? Com o VD, já. Os mendigos também trabalhavam com o VD. O Walter fala, o velho, tem um puto que veio agora da Namíbia, me amobrada. Está mesmo a tirar sono nos DJs. Está mesmo a tirar sono nos DJs. O Cota também queria ouvir. O Cota velho, foram já o Walter. Você está falando, não, esse é um Cota vadinho, um Cota vadinho da TV Marçalho. Ele gostou, foi da tua cena, quer estar postado. Não sei o que eu disse, pá, Cota. Eu dei a TV mesmo, faz porque tu não conta naquele outro Cota. Eu estou aqui para bombar. Eu quero bombar. Se o Cota me mostrar ser sério, eu já tive voz de agente. Mas muitos agentes não me prestaram atenção. Se o Cota mesmo for sério, vamos bombar. Ele passei, comecei a lhe mandar, olha, já tenho essas agendas assim, assim. Vamos bombar, Cota, como é que é? Mostra a tua cena, vou mostrar a minha. E fomos desenvolvendo. Tomamos, ele disse, olha, só hoje, já. Não, hoje não. Amanhã tem uma reunião com uma rena. Já tem uma reunião com uma rena, já tem uma rena, já tem uma reunião com uma rena, a marrena me ligou. Bungle. Bungle. Já tem uma reunião com uma rena, a marrena me ligou. Conta, tem um que ter com ele amanhã. Não tem um transporte, conta como tem um transporte. Vamos lá, Bazar, juntos. Hoje até contigo nesse dia. No The Room, já. É. Acho que nesse dia, acho que nem falamos, ok? Foi possível ir rápido, né? Tu falava. É o tempo da festa aí, tem com o Renato Frio na barriga, medo. Porque é uma rena. Que lhe é foda, vamos ver, contê-la. Vou lhe encostar pra falar com ele corpo. Vou encostar pra falar com ele corpo. Entro no The Room, ainda não tavas. Entro no The Room, mas já tinhas dado a orientação, que um puto, de certa forma, é lá, vai ver quem me recebe. O americano. Não, americano não, americano não. Tem um torno de segurança. O pastor, o pastor, o pastor. O pastor. O pastor já que me recebe. Pô, talvez escuta bem grande assim. Vamos, meu irmão, me deixar entrar nesse mambo. Mas já tinhas dado a orientação, que tava vendo um puto aí assim. E, ó, pra entrar. Me deixaram entrar. Entrei. Fiquei lá dentro, à tua espera. Pô, vai se contentar o Renato. Vai ver. Vai ver a que horas. Era já o meu sonho. Tá contigo. Tá com o pizinho. Tá sabendo, né? Olha, pô. Se contentar. Vai ver a que horas. Pizinho também nesse dia, tipo, tava fazendo lá um live, ou quê? Tava fazendo uma gravação. Ele gravava. Já, já, já. Os primeiros. Acho que até tá aí no meu canal do YouTube. Já, já. Já, aquela gravação. Tava, pizinho aqui. Talvez já o pizinho. Fiquei com mais medo ainda. Dizinho. Pô, já disse. Vou falar com ele como. Você sabe, velho. Você foi uma das pessoas que me fez começar a se soltar. Começar a falar. Porque eu não falava. Era bem mimoso. Bem dívidos. Falei assim, pô. Então, vou começar a falar com ele. Da onde? Tô a ver o Renato. Renato, chega. Ei. Tu chegaste já com um casaco fudido. Já. O teu pipo todo. Tem pra apertar. Não apertar. Tem pra apertar. Tem pra apertar. Renato, chega. Puto, puta. Complementagem aos vídeos deles. Tôs vídeo todo. É, Marrana. Marrana, fudido. Tô a ver, pô. Essa conta assim que tá falando com esse pipo todo assim. Escuta. Tem contas de fato e tudo a falar com ele. Vai falar comigo. Não é onde? É, agora a tua espera. Com Marrana, me fala aí. Ah, vamos falar. Tô a lhe mandando. Fala, tu. Marrana, meu putado. Vem, mocito. Tô a lhe mandando mensagem. É, conta. Já tô aqui. Já cheguei. Marrana, nada. Já. Marrana, nada. É. Tô a lhe mandando mensagem. Conta. Tô aqui. Ele nem veio te cumprimentar nem nada. A minha mentira vai sair pela coladra hoje. Te ligo. Te ligo. Você. Te ligo. Te ligo. Viste a chamada. Desligaste. Eu disse. É. Esse conto quer me matar hoje. Mas esse conto vai me matar hoje. Esse conto aí vai me matar, mano. Mas tô insistente. Mas eu disse, não, conta. Epa. E vê o que fizeste. Basaste. 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 Mas tu me quebrou. Já basaste. Basaste. Tipo. Eu fui ter contigo. Te cumprimentei. Disse. Pô, tu fiz. E a espera ainda aí. Vamos falar. Me deixa tomar. A espera ainda aí. Vamos falar. Disse. Não, conta. Disse. Vamos falar. Não se preocupe. Daqui a pouco vamos falar. Tô a ver. Subiste no carro. Basaste. Nem me despediste. Eu disse. Ei. Disse. Porra. Esse conto me aplicou hoje. Esse conto me aplicou hoje. O conto me aplicou hoje. O conto os valdo agora. Mas, puto. Ele basou. Nem te despediu. Disse. Não, velho. Você já sabe essa pessoa como é que é. Se as cenas dela fazer. E aí. Depois se esqueceu. São pessoas que têm muita coisa na cabeça. E devemos entender. Não, conta. Também disse. Não é tranquilo, meu puto. É de boa. Vê se marcas. Marcas a próxima reunião com ele. E, velho. Depois eu te ligo. Depois te liguei. Velho. Como é que é? Devo me falar. Estou. Mas você está bailando. Não fala. Não fala nada. Não vestei com a pessoa. E não sei o que eu disse. Não, velho. Porque. Porque. Não sei se tu te lembra. Eu não te conhecia pessoalmente. E tu estás a ficar comigo. Eu estou a pensar que é mais. Porra. Para um mês. Mais um. No clube. Sem boas de pipo. Naquela altura. Tipo. Se fosse um líder desistir. Hoje já ia desistir. Mas entende-se porquê. O nível de compromisso que tu tens. Ou. A cena que tu tinhas. Ou tens. Como grandeza. As pessoas aí a volta. Porque a maioria das pessoas que lá estavam. Tinha pessoas que eu na altura não percebia. Mas hoje eu já consigo perceber. A menos que eu posso estar. E ter dois ou três juízes que estão a falar de assunto. E esses juízes eu não conheço. Já está a me encher. Com boi de mama. Você está a ver. Então. Hoje já percebe. Hoje eu já percebo. Na altura até não tinha percebido. Fiquei mesmo triste. Mas depois. Uma das coisas que eu nunca tive. Quando nunca tive. É tipo desistir. Logo no primeiro. Não. Está a ver. E eu disse. Não. Eu tenho que ser brada. Eu tenho que ser brada do Renato. Eu tenho que ser brada do Renato. Eu tenho que ser. Puto desse cota. Esse tem que ser meu. Esse tem que ser meu. Eu tenho que lhe apertar mesmo. Nem que abraçar o meu. Renato. Com os dois braços. Agarrar no conto. Os vós do aperta também aí. Mas o Renato tem que ser meu. Depois me disseste. Não puto. Olha. Vamos. Vamos. Vamos reunir. Vamos reunir de novo. Mas passa lá. No. 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 Errou. O Coto e Paulo. Ele pensou naquela altura. Esse Ui. Como da vez passada. Nem se quer ver eu falar contigo. Deve ser porque tu estavas comigo. Ele fala. Não. Dessa vez. Vai me mudar só você. Conversou só mesmo com vocês. Entre vocês. Artista. Depois já passei. Se achas que tens que falar alguma cena comigo. Tudo vocês falaram. Me falas. Se também não achares. É tranquilo. Mas o importante é você ter a convivência com esse Ui. Porque para mim também é muito benéfico ter ele como nosso sócio. O nosso Ui. Já. Já fui lá ter contigo no The Room. Chegou. É. No Coiso. No Confidente. Depois lá ter contigo no Confidente. Babu. O Babu tava lá. Na altura o Babu tava lá. Depois tipo. Nos fechamos. Foi quando me deixaste o papo reto. Puto. É. Agora quero ser DJ. Pode ser porra. Esse conto. Tô ouvindo falar com ele. Quero lhe entrar. De fecha. Esse conto. Tô ouvindo falar. Agora. DJ. Qual é essa tonga? Mas já. Puto. Agora quero ser o Renato. Quero ser o Marrena. DJ Marrena. Eu quero também começar. Da mesma forma que eu consigo fazer pessoas. Eu também quero me fazer. Eu como DJ. Vou pegar. Vou me meter nos mamos. Vou pegar. Eu disse. Porra. É um bom mamo. É um bom mamo. Se você tiver só já pelo menos o ABC. De como é que é. Estão a me falar. Não. Esse mamo mesmo. Eu já venho a ensaiar. Boa de tempo. Venho a ensaiar. Mas só falta até. Aquele mamo. Eu disse. Porra. Esse tipo já. É o Deus a falar por mim. Que eu vou ter que dar mais bom tempo com essa conta. Diz. Ah. Não tem marca. Conto aqui disponível. Vamos fazer acontecer. Depois é quando começávamos. Se fechávamos já lá no confidente. Ensaiar. Ensaiar. Mas chegaste de ter comigo no derrumo não. Depois não. No derrumo já não. Foste até comigo. Fechávamos no derrumo. No derrumo quando eu volto. Aí lá. Foi já quando fizeste o cartaz. Como DJ. DJ. Yeah. Yeah. Pegos. Já convivência contigo. Convivência. Convivência. Viste que já merecia. Certa forma uma atenção. Me resta aquela atenção do cartaz. Do primeiro cartaz no derrumo. E na altura. Não sei se lembras velho. Havia as medidas. A mitad de um toque. Olha puto. Vem alguns putos. Que também dá eventos. E não sei o que. Para tentar. Não. Não eras. Eras tu. Não. Não eras tu. Era o teu RP. Tens um RP. Que me deu um toque. Eu tu esqueci o nome dele. Que faz. Que faz. Que tem xixa. E faz bodybolas. E não sei o que. Eu não tô puto. O Rui. O Rui. O Rui. O Rui. O Rui. O Rui. O Rui me disse. Aqui também precisamos de uns RPs. E não sei o que. Pega o gel. Puxa também. O meu puto. Dizendo. Você agora. Vou te meter. A trabalhar com uma rena. Tá entendendo? Vais trabalhar com uma rena. No derrumo. E vais começar a fazer. Alguns eventos no derrumo. Foi quando o Rui. Junta-se já. Com aquele puto. O Anselmo. Passa o gel bizno. O Anselmo. Começa a fazer os eventos. Quando mandas o meu primeiro cartaz. Eu disse. Oie. Temos que fazer um barulho. Nas redes sociais. Com uma rena. Tem que sentir. Que esse puto. Quando ele. 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 Tem power. Das suas partilhares. O Ninguém. Também. Não se chupou. Começou a partilhar. Acho que naquela altura. Foste sentindo. Ninguém. Também. Se mexe um bocado. O puto se movimenta. Eu falei. Eu tenho que fazer barulho. Eu sou. Agora. Eu já falo com uma rena. Mas uma rena para mim. Uma rena. Tem que sentir. Que eu tenho também. Estrada. Que eu também. Posso fazer alguma coisa. Foi. Não sei se tu lembras. Quando eu vi aquele cartaz. Do. Nosso top. Em Malães. Já. 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 Fomos juntos. Eu, tu e o Babu. Eu disse. Aquela foi a nossa primeira vez. A gente juntos. Já. O Wiki estava naquela festeira. Uma obrada. Eu disse. Mano. Basta ter que me meter nesse evento. Eu tenho que estar nesse evento. Deixa que me meter. Deixa que fazer um cartaz. De que é berigal. Marrena e Babu. E o Marrena tem que ver. Eu falei. O Marrena tem que ver. Depois me perguntaram. Porque eles tinham te mandado primeiro um cartaz. Que era só tu. E o Babu. E o Babu. E depois. Já. 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 As ideias que um gajo já tinha. De como te convencer. Dizendo para convencer o Renato. O Renato tem que sentir que de certa forma esse puto também já está lá. Também trabalha. Também está na correria. O Renato está fazendo o mambo. Eu disse. Ouvia. Não. Lançaram uma tua data. A Magnolia. Falei. Conta o Ivaldo. Não conheces ninguém aí no Magnolia. Que tem. Que está desse evento. Conta o Ivaldo. Também conheceu os putos. Meteu no cartaz com o Marrena. Diz. Ah. Agora tem que ter uma rena. Tudo para perceber. Agora é duplo. Já. Já. Que está uma rena. O Marrena é o Marrena. Mas tem também o puto Verigão. Que está lhe seguindo os cartazes. Essa era a visão. Que não estava o Mateus e o Conta o Ivaldo naquela altura. Conta o Ivaldo. Grande próprio. Grande mestre. É pá. Não. Vê. Papá. Eu sempre tive uma. Eu. Essa cena parece engraçada. Mas eu sempre. Eu percebo que de certa forma. Vou dizer. Muitos promotores. E muitos DJs. E não só. De forma geral. No mundo. No mundo do business. É. As pessoas olham para um concorrente. Como se fosse. Uma pedra no teu caminho. Eu. Eu não sei porquê. Eu nunca tive esse mamba. Eu. Não. Nunca. Eu tive um outro gajo a brilhar. É. Eu nunca tive esse problema. Porque eu mesmo sendo DJ e promotor. Eu punha DJs. E punha artistas. Por exemplo. Nos meus eventos. E eles brilhavam. E eu não estava naquela. Tipo. Não. Não posso pôr esse madia. Porque esse madia é muito fodido. Se ele puser na minha festa. Vai me deixar cair. Eu vou ter mais paura do que eu. Não. E de certa forma. Eu comecei a perceber que. Certos eventos meus. Foram trampolim. Para muitos DJs. Para muitos artistas. Para dali. Basarem. E eu acho que. Eu acho que. A tua luz é a tua luz. A luz do outro. É a luz do outro. O que Deus tem guardado para ti. Está guardado para ti. O que Deus tem guardado para o outro. Está guardado. Eu vejo. Porra. Boa de pipa. Tipo. Se eu não. Fulano não pode estar ali. Porque senão eu. Não. Papá. Você tem que fazer seu trabalho. Então. De certa forma. E foi mesmo a cena. Que foste fazendo. Você depois de ver. Não. Puto também já está com o resto. Que o puto já merece. Me lembro. Como se fosse onde. Me falaste. Puto. Já merece. Até não me falaste também. Falaste no Coto Ivaldo. Falei no VD. O puto já merece. Tocar no No Malanga. Coto Ivaldo me manda. Ninguém mais toca. Não disse. Mas. Não sei se tu te lembras. Eu sempre te chamei. E sempre que falo contigo. Eu te chamo a atenção. Relativamente a isso. E naquela altura. Tu trabalhavas com o VD. Eu dizia sempre. Deixa um bocadinho estrelato. Deixa um bocadinho. O mambo de ser artista. Porque o artista tem sempre. Aquele mambo de ser egocêntrico. E eu me lembro. Que nessa primeira. Nessa primeira edição. Do No Malanga. Nem sei se tocaste. Ou só tocaste um bocado. Porque eu tinha programado contigo um horário. E o VD achou que aquele horário não era para ti. Não. Esse é no outro. Foi no outro, né? Depois de dois No Malanga. Aconteceu. Vou te convocar. Do No Malanga. Que me deixe. Tive uma tesoura. Eu chorei. Hortei mesmo. Diz. Não vais tocar. Porque o teu horário era o horário. Ah, não. Mas nós tínhamos outras atividades. Ah, mas eu te pedi para você vir dentro desse horário. Nesse dia. Nesse dia. Chorei, Renan. É. Não, mas fala. Fala. Como é que foi a primeira edição? Primeira edição. Quando o Renan me deu a dica. Me deu a dica no Conta Osvaldo. E o puto agora já merece partilhar. Não, eu me lembro que nós no Malanga, não sei se estou em erro, nós no Malanga não fazíamos flyer dos artistas convidados. Mas tu parece que fizeste um tomambo que... Que as tuas disse, mas esse gajinho é um maluco. Poxa, mas... Véio, essa era a minha teatrica. Não me dá os cartazes, eu vou fazer o meu cartaz. Vou fazer o meu cartaz. Mô, pessoal, atenção à jogada. Virigalo, uma hora de programa. Ainda nem estamos na metade da metade da metade. Nem estamos, velho. Bom, people, subscrevam o canal, deixem o vosso gosto, deixem o vosso comentário. Partilhem essa live ao máximo. Hoje estamos a ter uma conversa aqui de pai para filho. Eu acho que esse é dos melhores lives, porque eu estou a ter um live como amigo. Então é uma cena que estamos a relembrar momentos. Mande momentos para o meu amigo. Hoje já estou a falar com o Virigalo, meu amigo. Mas vocês estão a ver que ele está a contar histórias aí. Puto, o mesmo faz. Ele vê o Marrenas ali, assim, solta ali. Você vê a distância. Esse conto a falar com ele é como. Hoje é um amigo das confianças, seu cara. Hoje mesmo já. Mas, velho, você é um grande. Eu sempre te digo, você é uma grande pessoa. Você me motivou muito. Posso assim dizer e aproveitar aqui esse podcast para dizer assim. Você é uma das pessoas que olhou para mim e me disse, puto, deixa de ser tímido, puto, fala, puto, faz acontecer, puto. Pensa em ti também, depois pensa nos outros. Falei assim, olha, eu lembro uma altura de falar, eu não sei, eu não sei. Eu disse, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não consigo estar no meio, poder falar alguma coisa. Sinto que se eu falar, vou estragar. Falei, puto, fala. Puto, você também pode. Você também é alguém. Puto, esquece o mimo. Nesse game não vão te dar mimo. Puto, esquece. E aí, velho, me deste muito sangue, vou dizer, até em momentos, vamos chegar nessa altura, em momentos que metade do mundo estava contra mim. E aí, metade do mundo estava contra mim, te veste lá. Mas você está preocupado com... Vê só, vê só, e eu te falo sempre assim, mano. Vê só como é que é engraçado. Tu está a falar que metade do mundo estava contra ti. É metade. Quer dizer que você tem outra metade que está a teu favor. Nós, o ser humano, temos esse problema de focar mais no negativo do que no positivo. No positivo, não. Estás a ver, papá? Por exemplo, eu vejo... Às vezes, quando temos alguma perca, perdemos assim um interquerido ou um interquerido. Perdemos um parente próximo. Ok. Tu perdeste um parente próximo. Choras, te lamentas. Está certo. Depois a pessoa entra em depressão, se tranca no quarto, não sai do quarto. Porra, você perdeu um. É lei da vida. E os outros que estão aqui, que estão vivos, que estão aí para ti, tu deixas de viver a tua vida só pensando no que eu perdeste. Quando tens... Mais dez estão ali contigo. Não estou a dizer que nós não vamos sofrer, que nós não vamos chorar. Vamos chorar, vamos sofrer. Mas temos que nos focar no positivo, que está ali. Então, eu sempre te dou no coco. Estás sempre preocupado. Porra, papá, o fulano falou isso de mim. É o fulano, é um fulano. Você tem mil que falam bem. Eu estou. Sempre falo. E se achamos mesmo o que foram me motivando, eu disse, não posso. E o meu amor por ti aumentou mesmo desde o momento que tu um dia me deste papo reto. Puto, acorda. Porque tu, a nossa convivência era mais do tipo, já, esse é meu filho, já, não sei quem gostou da cena dele. Até o momento que aconteceram os grandes problemas, foi um dia que eu senti o Renato, que me vê, a dar dois passos. Renato, o que me vê, a dar dois passos. O Renato não é só daqueles que acham que o Virigal eu sou benéfico para ele. E quando é benéfico para ele, o Virigal tem que ser o Virigal. Você sabe, velho? Eu senti, naquele dia, quando eu fui conversar contigo no... No confidente. Quando eu te falei, velho, eu quero conversar contigo, eu preciso conversar contigo, eu preciso te ouvir. Quando me deste papo reto, me disseste, puto. O Arabe. Mas é esse mamu que te define? É esse mamu que te define? Puto, como é que é? Deixa de ser tímido. Deixa, deixa de... Uma das coisas que você me falou, que eu até hoje ainda consigo dar, essa mesma dica que me deste a outras sós. Deixa de viver do se calhar. Me falaste isso na minha cara. Se calhar o... Se calhar o Virigal. Se calhar... Mano, esquece isso. Me falaste, esquece. Vive, trabalha. Faz o teu mamu. E um dos mamus que você sempre fez, me passavas a visão e me apoiavas com coisas. E é, puto, hoje tenho essa festa pra ti. Puto, hoje vamos tocar ali. Puto, a mãe vamos tocar ali. Puto, eu tenho essa data pra ti. Me davas data em uma altura que ninguém me dava data. As pessoas cortavam as datas. E tu sabes porquê. Eu até prefiro já nem falar muito desse mamu. Porque foram... Foi... Foi uma fase... Mas aqui nos Cangalho Talks aqui é pra falar, mas vamos, vamos, vamos. Mas foi uma fase... Foi uma fase, digo assim, menos boa e boa ao mesmo tempo. Porque foi daí... Porque fez ver quem realmente é quem. Quem. E de certa forma me amadureceu mais. Como artista e como eu devo lidar com a cena, estás a ver? Porque eu ainda tinha muito no coração que esse game é 100% amor. E eu percebi que nesse game não é 100% amor. Tem os gachos que te amam, gostam da tua cena, gostam, se definem com teu mambo. Mas tem os outros juízes que vêm com um escudo do tipo amor, mas não é amor. Está a ver, né, velho? E eu fui percebendo metade das coisas que foram acontecendo. E fui tirando também os meus juízes e vi, não, isso é certo, isso é errado. E deixar de ser calado, porque eu fui muito calado. E até o dia que nós conversamos e me disseste, puto, deixa-se mambo, fala. Quando sentes uma cena, quando sentes que o Renato está a falhar contigo, fala. Não gere. Não fala, homem, se calhar o Renato está a pensar assim. Não, me fala na cara. Se em grandes momentos eu te falo na cara, por que você não me fala nos mambo na cara? Você tem que... Velho, você com a dúvida dessa de que eu disse, puto. Porque eu tinha na minha cabeça que se eu falar no Renato o que está me doendo, o Renato vai deixar de falar comigo. Não, mas não pode. Eu tinha na cabeça isso, eu tinha na cabeça, se eu falar com o Cota fulano que está me fatigando e eu estou a sentir que está me fatigando, eu estou a sentir que alguma coisa de errado está acontecendo na nossa relação. Eu sentia logo que se eu lhe falar isso, eu pensava, nunca precisava pensar sem ainda falar, está vendo? Foi quando me deixou o tapa na cara. Porque eu estava a pensar que você ia me levar mal e eu te falar uma cena que aconteceu naquela altura, eu disse, puto, vai me achar mal. Me falaste, puto, tu me fala na minha cara, me fala, porque se você viver de calhar, se calhar o Renato está a pensar, se calhar não é merda que outra pessoa está a pensar morando no outro mambo, no outro mambo, e você está a pensar que é esse mambo. Me abriste muito a visão naquele dia quando me passaste esse toque. E a nossa convivência é muito boa, velho, eu amo esse mambo, não malanga, vamos voltar. Não, 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 espera aí, espera. Antes de nós falarmos de não malanga, há um momento que foi um dia que me tiraste mesmo do sério, eu nunca posso esquecer esse momento. Foi quando eu lancei a música ao derrume. Esse mambo tem que estar no live. Há um interviniente que falta aqui, que Deus o tenha, já não faz parte do mundo dos vivos, que Deus o tenha, há um interviniente que já não faz parte do nosso mundo dos vivos, é o Peezy Boy, mas... Porra, papá. Eu lembro-me como se fosse hoje. Eu nunca tive tanta raiva de um DJ como tive sua naquele dia. Quer dizer, é o que eu vou explicar agora. O que é que eu estou a explicar? Começa, depois posso terminar. Quer dizer, o Peezy, o Kelson sempre foi na dele, né? Mas o Peezy sempre foi muito ciumento. E quando eu começo a te dar, assim, algumas aberturas nos nossos eventos e tudo mais, o Peezy vinha sempre me picar. Será que essa agora é do partido? Não se quer. Mas ele, então, falava bem contigo. Falava fixe contigo, mas vinha sempre me picar. Então, eu quando faço, quando lanço o derrume, fiz o vídeo e tudo mais, na altura fizemos um coquetel de lançamento do vídeo, da apresentação do vídeo. Foi ali no embarcador, onde nós fazíamos o... Onde fazíamos o No Malanga e fazíamos o Luau. Havia ali um restaurante, Kianda ou Kitanda, né? Eu nem me lembro do nome. Kitanda, né? Yeah, Kitanda. Yeah. Porra, ponho os DJs convidados que vão fazer parte da atividade. Pus a dupla, Peezy Boy e Kelson Mário, pus o Virigal. O Peezy aí já me dá um toque. Mas como é? Essa agora também, todas as atividades, tá? Eu disse, não é meu puto, deixa lá, tá? Eu mando a mordar do puto. Não, esse que é esse gay, esse tocatou, esse mundo é maluco. Esse tocatou é maluco. Eu disse, não, 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 tanga, deixa lá, o puto é meu puto. Yeah, porque de certa forma... Aí eu já fazia alguns eventos teus, tipo, já tocava bem nos todos eventos. Mas naquele dia... Yeah. É o primeiro cartaz que me meteste com a dupla, eu fiz e... Quer dizer, eu tô a fazer um coquetel da apresentação de um... De um videoclipe meu. Eu nem quis tocar. Mas até toquei, yeah. Mas eu nem quis tocar. Então eu disse, epá, Peezy Boy e Kelson Mário. E lhes deu o toque. Porque eu sempre que faço o cartaz, eu dava sempre o toque, principalmente o Peezy. O Peezy era sempre, era tipo... Era tipo a última decisão que me dava sempre o toque. Yeah, Renas. Não, é assim, não. Mas às vezes eu queria mesmo, pô, ele dava a barra. Ele me dizia, ah, é assim, não, não sei o quê. Tinha uns argumentos. Ah, Peezy, você toma um beijo de ciúme só, deixa lá. E ele não me dizia, você tá pô, esse mil deu maluco. Esse mil deu maluco. Eu disse, não, deixa lá, Peezy. Não, papai, papai. Ele, pá, aí nas festas, ah, tá fixe. Mas aí, aí é vibe. Vai ter lá os pulas das marcas e tudo mais, os patrocinadores e tudo mais. Meu Deus, não é que o Peezy acertou. Coquetel da apresentação. Tu tocaste primeiro do Caduplo ou tocaste depois? Já nem me lembro. Tu tocaste primeiro. Virigal tocou primeiro. Meu Deus. Virigal começou bem. Depois começou a acelerar muito. Eu tô lá, eu tô comendo, Virigal, calma. Não, velho, ia, 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 ia. Acho que o Virigal, o set dele foi parar no cu duro. Imaginem um coquetel da apresentação de um DVD, que é uma cena mais empresarial, haviam lá patrocinadores e tudo mais. Havia lá patrocinadores e tudo mais. Havia mais patrocinadores e tudo mais. Virigal, de repente, aquele mambo subiu. O Pipo tava todo lá, sentindo pra olhar, só assim. Tipo esse DJ, quem é? Ele sozinho. Aquela tua brincadeira mesmo das festas. Tu num coquetelho da apresentação. Põe a música. Põe o Coduro. Dá, baixa. Não sei o que. A transpirar. Põe o Pipo, todo o Pipo. Seu louco. Não era. O Pipo, o senhor tá sem olhar pra mim. Vem. Tira o teu filho. Olha o teu maluco. Piseira demais. Não é teu convidado. Olha o teu maluco. Olha o teu maluco. Tira. Me tira daí. Naquele dia aí, a porra. Não, o que é que acontece? Eu já te expliquei. Era pressão. Não, eu acho que não era pressão. Obrigado. Todos os dias nós aprendemos. Todos os dias nós estamos a aprender, nós estamos a evoluir. Por isso é que, por mais que te digam que ser DJ assim, se faz um curso de três meses, depois de três meses tu nunca vai estar igual a um gajo que toca há 10 anos, 20 anos. Podem te dar as mesmas músicas, podes ter o mesmo equipamento, não vai estar igual. Então, a cena da experiência era muito importante. Tu estavas programado a fazer sete só de duas pulpas. O que é que acontece? Eu, naquela altura, já tinha feito, tipo, dois eventos idênticos do COIS, daquilo que é? Da FLOC. Naquele dia, naquele dia, vou te contar já o segredo. Quando eu falei a ninguém, era pressão, busy boy. Estás a ver quando tu estás diante do week e você respeita. Do week você está vendo parte mal mesmo. Do teu alvo atingir, tipo, eu quero chegar no nível daquele, uma dia. Esse week eu tenho que um dia partilhar com a benção com ele e me respeitar. E, ah, era aquele mambo. Eu não me dei em que meio eu estava, em que posição eu tinha que tomar. Não me veio mais esse mambo na cabeça. E tinha o meu mambo desse puto. Eu tenho que fazer para esse week estar ali, perceber quem sou. Mas eu próprio, quando veste me olhar, você sempre me olhou, puto ar e dor. Eu próprio comecei a dar conta que estou a brecar. Imagina agora. A pressão do brecar ao lado do week, você quer impressionar a conta. Depois, conta o Isvaldo. Cara trancado. É você ver. O marreno, que é o mal, você lhe respeita. Te deu a oportunidade para estar lá, no evento de prestígio. O Pizze Boy, que é o DJ. Que você respeita e tem como meta de chegar assim no nível dele e tocar com ele. E ele sentir, um dia dizer, esse gajo é tipo eu. Está se entendendo, velho? E tem o agente, que é o week, depois de todo o mambo acontecer, te ralha no office, alguma coisa acontecer. E alguma coisa não corre bem. Imagina agora. Quando me olhaste daquela maneira, eu disse, tu vai meter água. Olha, mas ali tu vai meter água. Começou a transpirar. Mas para transpirar, vem aquele mambo do fundo, olha. Prestígio e me queixam e todos que estavam me vendo de gato. Estava vendo que eu estou fazendo o mambo gato. Eu tenho que fazer as minhas brincadeiras, as minhas técnicas. Que eu penso, já que é o as, que seria o as. Daquela jogada. Seria já a cereja por cima do bolo. Não, tu vai meter o bolo abaixo do próprio pé, por cima do bolo. Ya, 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 ya. Eu nunca contei esse mambo detalhadamente, mas hoje consigo te contar, velho. Foi esse mambo. Foi a pressão. A pressão, ya, ya. A pressão tomou conta de mim. Depois de estar dentro do problema, querer dar solução dentro do problema. E dando solução, mostrando, tipo, ya, o que mais as pessoas olham para mim e gostam. Que é a técnica, aquelas minhas técnicas. Foi aí que estava fazendo as minhas técnicas. Não me dei, eu não me dei, eu não vou me dei, mas o que eu vou só fazer? Mas meti água. Depois. Mas foi bom. Viver aquele mambo. Porque eu meti desde aquele dia, eu disse, eu tenho que voltar a estar no mesmo palco com o Piseboi. E o Piseboi tem que perceber duas coisas. Que aquele verigal que teve ali, não é o verigal habitual. Eu não te disse, eu já disse, eu não sei que demônio me entrou. Até hoje não consigo entender. O que aconteceu aqui? O Cotasvaldo tá me olhando, depois dali. Tinha um outro evento. O Cotasvaldo tá me olhando, mas tá me perguntando. Mas o quê? O que que se passa? No carro já. O que que se passa? Sepa, Cotasvaldo, não vou te mentir, eu não sei. Eu tô aqui agora a andar contigo no carro. Eu tamo em uma outra festa, eu tenho medo de fazer a mesma merda que eu fiz ali. Então já tenta lhe justificar, então lhe fala assim, velho. Todos os anos acontece. Também te falei isso. Todos os anos acontecem lá comigo. Não sei o que que se passa. Chega mesmo sempre um dia que eu, em vez de tocar, me dou com mais. Dou bandeira mesmo, eu não sei. Eu não sei explicar o que que aconteceu. Era isso, mano. Era pressão. Porque eu depois daí fui no outro boda. Como não tinha, não tava rodeado de pressões. O que que aconteceu? Não sei. E a mamãe foi bom no outro mamãe, né? Foi bom. E depois, mas foi bom porque eu fiquei com aquele mamãe. Eu tenho que ter mais uma cabine com o Pizzi. O Pizzi, eu já sei, eu já sei. Nesse momento, o quanto o Pizzi tá falando uma renda. Que esse tos DJ que tá saindo aí a meter. Eu sabia. Mas era o mesmo assim que ele fazia. Que esse tos DJ que tá saindo aí a meter. Todos fracos. Eu já sabia. Eu disse, não. Eu tenho que surpreender o Pizzi. Depois me calhou um feste-sume ali com ele. O doro de cabeça começou a mexer no computador. Começou a mexer no computador. Eu tava saindo da cabine. Eu tava vendo o Pizzi mexendo o Pizzi aflito. Eu disse, ah. Ele hoje percebeu que o Virigal que ele faixou de puto naquele dia que não toca nada. Toca a bué. Toca a bué. Depois daí. Foi quando a nossa convivência mesmo. Porque antes daquele mambo. O que é que aconteceu? Antes daquele mambo. O Pizzi me tinha sempre como um maluco. O Pizzi antes daquele. Depois daquele mambo. Foi tipo só a cereja que ele já meteu por cima do bolo. E esse mesmo é louco. Então. Não tinha tipo uma data. Que tínhamos nós os dois. Que de certa forma o Pizzi ia tocar com o Virigal. E o Virigal ia fazer frente na cena do Pizzi. E o Pizzi ia falar. Porra, esse ninguém tocou mesmo o bué. Nem que o Pizzi não tocou, bué. O Pizzi tocou, bué. Mas esse puto também quando entrou. E a. Partiu. E a, velho. Então foi assim mambo. Aconteceu assim mambo. Festa e sombio. Festa e sombio. Entrei. Festa e sombio. Preparei um set. É. Parte. 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 Só vê o pisadas. É. A preparar o computador. Aquela já dá pressão. Pego. Depois do Festa e sombio. No dia seguinte. Dia deu, Silvio Ferreira. Já, já. Toquei primeiro também que ele. Deu reclamar. Falou. Esse miúdo. Ah. Toquei com ele. Feito uma coisa. No Deus do Ferreira. Mas no Deus do Ferreira. É para aquela gestão. Depois de eu terminar o moçete. E parou a música. E aqui vai entrar agora. DJ Pizzi Boy. E aí que é. A dor da cabeça. Dos DJs da banda. Ah. Ele também entrou não. Mó puto. Não sei o que. É bom tocar contigo. És um dos melhores DJs da nova geração. Não sei o que. No mic. Que mesmo com o Pipo. Desde ali. E pá. Você já sabe. O Pizzi. A tua frente é o Mamo. Outro Mamo. Outra gestão. Mas. Tivemos uma relação. Tive a ousadia de lhe convidar no meu aniversário. Aniversário. E. É pá. É pá. Só fico triste. Eu só fiquei triste. Por conviver momentos fixos com ele. Depois. Antes dele morrer. Tipo. As últimas. As. Os últimos tempos dele aqui na Terra. Foram tipo os últimos dias. Os últimos momentos que nós tivemos. Acho que a última vez. E a última vez que compartilhei a cabine. Por acaso. Acho que foi no teu aniversário. No teu aniversário. Já. 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 E tu veres nessa altura. Já estávamos. Pizziboy já aceitou tocar no meu aniversário. Pizziboy. Antes do meu aniversário. Fizemos um live. Foi o tipo de live que nós tivemos aqui no estúdio. Tipo. Da cena da festa. E não sei o que. E aí. Já estávamos até mesmo bons momentos. Deu e ele. Depois no off. Começamos a falar. Até. Até uma mensagem. Com muito partilho dele. Que ele me disse. Mô puto. Não te preocupes muito com essa cena. Ninguém atira pedra numa árvore. Que não dá frutos. Faz a tua cena. Ele estávamos a falar. Porque você mesmo é bom naquilo que faz. E fomos convivendo. Depois. Antes da morte dele. Ele havia me ligado. Não sei se tu lembras. Eu estava doente naquela altura. Ele havia me ligado. Que era para a gente fazer um live. Um live especial. Ele. Que seria eu. Peasey Boy. Ne last. E Lutonda. Ok. Os quatro dias. Tipo. Seria um cartaz. O último. Eu até sinto que tenho esse comprimento. Eu quero fazer até um live desse. Porque foi o último projeto que ele tinha. Que era fazer um live. Que ele queria postar. Que era fazer um live. DJ Vrigal. Ne last. Para o Peasey Boy. E o. E o. E o. E o Lutonda. Eu até. Ainda fico a refletir. Tipo. Vou fazer mesmo um live. Que era o último. O último. Uma dos. O último projeto dele. Está a saber. E depois. No dia do evento. No dia do live. Que ele havia projetado. No dia do live. Foi. Foi. Quando ele morreu. E aí. Aquela altura. Velho. Eu estava doente. Não tem noção. Quando ouviu. Eu disse. Não é possível. Não faz. Ainda a semana passada. Ainda há dois dias. Falei com ele. Há dois dias. Falei com ele. Que já. Velho. Eu estou me sentindo. Já mais ou menos. Vamos fazer o mamá acontecer. Vamos mesmo destruir. Vai ser um live. Mesmo fudido. E aí. Depois. Pise. Para. Mas. A pressão. Que ele sempre. Me. Que eu sempre sentia. Era tipo. Boa pressão. Tipo. Porque me fez também ser craque. Está vendo? E eu bebia. A mesma dele. Naquele derrum. Naquele lançamento do derrum. Não tinha como. Não tinha como. Expliquei uma cena. Tu trabalhavas com o VDE. Pronto. Como é que foi. Essa cena com o VDE. Como é que sentiste. Estou a perguntar. Na vertente. Tipo. O VDE foi tua gente. Durante quanto tempo. Como é que foi o caminho com ele. Como é que foi o teu percurso com ele. Não. Foi um caminho. Se posso assim dizer. Embora já não estamos juntos. Mas foi um caminho de muito bom. Muito bom aprendizado. Aquele mais velho. É um trota. No que se diz. Mentalidade selva. Aquele mais velho me ensinou muito. Me ensinou muito. E. Eu posso assim dizer. Tipo tu. Metade daquilo que eu já fiz. Até agora. O que me fez tornar o Virigão. Que hoje eu sou. Devo a ele. Devo a ti. Devo ao Rui Silva. E a. São os cotas. Que de certa forma. De certa forma. Naquela altura. Não era tipo. Não. Esse puto é chato. Esse puto assado. Esse puto não vou fazer. Esse puto não. Era. Cotas que. Vocês foram pessoas que. Me ajudavam. Me ensinavam. Me davam mesmo. Um ABC. De como lidar com a vida. Porque. Ainda era muito novinho. Novinho. Não é que. Não sou novinho. Sou novinho. Mas. Era. Não era. Muito forte. De mentalidade. Eu achava que tudo por nada. Era algo que tem que carregar. Como mágoa. E não sei o que. Vocês me ensinaram. Até estrutura. Me ensinaram como. Vou dizer até o VD. O VD. Tinha. Tirava tempo. O tempo da vida dele. Para me apoiar. O VD. Saía da cidade. Eu vivia no Quilamba. Eu vivo no Quilamba. O VD. Saía. Todos os santos dias. Do que. Da cidade. Para o Quilamba. Esse efeito. É de merecer. Gratidão. A 100%. Velho. Nem todos os dias. Como aí. Velho. Vai sair da casa dele. Todos os dias. Para vir. Buscar um miúdo no Quilamba. Só porque tem talento. Não. Não é. Por eu ser. O mais bonito. Por eu ser o melhor. Era mesmo a cena. Que ele queria me passar. Porque ele dava mesmo. Todo o sangue. Está sabendo. E embora hoje não estamos a trabalhar. Eu digo assim. A convivência com aquele Cota. Foi das melhores convivências. Tivemos momentos bons. Tivemos momentos pesados. Acima de tudo. Soubemos sempre superar. A cada dificuldade. Cada obstáculo. O que eu sonhava. Naquela altura. Eu lhe passava. E ele vivia. O meu sonho. Ele ia atrás também do meu sonho. Por isso é que várias vezes. Ele te mandava uma mensagem. Renato. O nosso filho. Vem ainda. Não sei quem. Renato. E aí. Estás a ver. Então. Só esse fazer dele. De certa forma. Não tem como não ser grato. Muito por ele. Até há dias. Ainda depois da atividade da White Sensation. Há dias. Ainda mandei-me uma mensagem. A lhe agradecer. Disse velho. Muito obrigado. Por um dia. No meio de muitos. Tu pegares. Acreditares em mim. Tu. Lutares comigo. Tu ires atrás dos meus sonhos. Tu também. Viver. Metade do que eu vivi. Arriscava essa tua vida. Para fazer a minha cena. Embora hoje não estamos a trabalhar mais. É um conta que eu tiro mesmo. Até. O maior coisa. É que dizer. Tira o chapéu. Tira o gorro. Tira o chapéu. Porque. Ele. É como tudo. É um ser humano. Excelente. Tem também os seus erros. Tem também os seus defeitos. Todos nós temos defeitos. Eu já percebi isso. Ninguém é perfeito. E eu. Devo muito a Scott. Devo muito. Muito. Como é que tu sentes. Como é que tu sentes que estão os DJs da nova geração? Epa. Essa é uma. Essa é uma pergunta muito boa. Por certa forma. Há algum tempo que eu já também já quis falar disso. Nós DJs da nova geração. Eu sinto que devemos tirar um pouco o imediatismo. E eu sinto que muitos DJs da minha geração são muito imediatos. Trabalham mais por agora. E eu diante dessa trajetória toda. Eu devo agradecer. Velho. Eu não vou te mentir. Eu devo agradecer muito por conhecer pessoas como vocês. Depois de eu sair de Vindouca. Porque vocês me ensinaram. Agora. Outra pessoa que também muito. Muito. Muito presa. A essa cena. Comigo. Que todos os dias está aí disponível também. Para falar sobre isso. Sobre pressa. Sobre ter calma. O Cotamaló. Vocês são pessoas velho. Diante do mercado onde tem muitos. Eu pude ter um corredor. De pessoas experientes. Tu. Renato. Há muito tempo que já vens a fazer milhares de coisas. E todas as tuas coisas. Pelo teu foco. Pela tua dedicação. Dão muito certo. Tens uma mente brilhante. Que todo gajo. Até gajos que não te gostam. Acabam por um dia sentar e falar. Esse gajo é mau. Yeah. Tá vendo, né, velho? É sério. Esse gajo é mau. Então, tipo. Eu. Yeah, velho. Eu bebi. Titi. Bebi do Cotosvaldo. Que é um mestre na nova geração. Ele olha para os putos da nova geração. Ele já consegue sentir esse nengue. Tem aquele. Aquele mambo. E ele depois tem muito, muito, muito intelecto. Ele consegue abrir a boca dele e te falar sete coisas. E você refletir as sete coisas que ele tá te falando aí. Yeah, yeah. Bebi do um Rui Silva. Rui Silva também que é um mulato. Que também tem as suas paranoias. Quando te fala milhares de coisa. Tá te falando. Tá te falando, puto. Você. Te fala na tua cara. Você é bardeado. Mas tá te falando. Você é bardeado. Pra mudar a tua cena de bardeado. Pra melhorar. Yeah, yeah. Yeah. Então. Cota malou. Não te dá muita atenção. Não te olha. Não te fala. Não te presta muita atenção. Mas quando vem. Te dá-se um toque. O outro. Puto. Presta atenção naquilo, velho. Então. Eu, graças a Deus. Tenho. Não tive, né? Tenho. Porque vocês ainda têm vida. Tenho. Ainda todos vocês que têm uma mente aberta. Pra poderem passar o vosso testemunho de conhecimento, de causa e de tempo de estrada. Então. A minha geração. Muitos deles não têm isso. E por isso. De certa forma. Eles não conseguem ainda perceber algo que eu já percebo. Que é não ser um artista imediatista. Não ser um artista que quer viver o agora e não pensa no amanhã. Você sabe, velho? Hoje eu já consigo estar no Mocbico. Estar aqui em casa. E achar que tenho que estruturar milhares de coisas. Para mim trabalhar e ganhar um bom pão. Porque se for esse nome Verigal. Outra coisa eu já não vou fazer se calhar. Está a ver, velho? Eu tenho que lapidar o bom nome Verigal. Porque hoje o DJ Verigal que consegue trazer comida em casa. O DJ Verigal que consegue ir nas marcas. O DJ Verigal que consegue aberturas no mercado. Está a ver, velho? Verigal é o Verigal. Então, hoje eu já consigo ver que eu tenho que valorizar esse nome. Muitos da minha geração não. Não valorizam. Aquela cena que tu fala. Tu tens que deixar um pouco de sextar. Naquela altura, se o Coto Ivaldo também não me passasse essa visão. Que eu também tenho que sextar. Embora não exagerar em certos espaços. Mas é importante para um artista ter que ter esse domínio de estar em um sítio. Saber se posicionar. Hoje eu já aprendi daquilo que o Coto Ivaldo sempre firmou. Que, putz, tens que saber se posicionar. Tens que saber falar. Tens que saber, de certa forma, estar no meio. E as pessoas notarem que você é um artista. Como muitos artistas da nova geração fazem. Chega do meio. Quer meter o ombro no mais velho. Tipo, o mais velho é amigo dele. Está a ver? Quer falar de tu para tu, para o mais velho. Há muitos artistas da minha geração. Que não têm esse controle, esse domínio. Está a ver, velho? E eu consigo já ter. Então, a minha geração precisa de ter calma. Precisa de projetar aquilo que estão a fazer. Saber respeitar o que realmente hoje lhes dá de comer. Se uns até podem não ser o que lhes dá de comer. O que eles realmente amam. Se é tocar até o que tu mais amas. Se tu tens de prestar atenção. Hoje eu já consigo perceber que eu, em particular, Vrigal, se tu a tocar, tenho que tocar por um propósito. Eu tenho que ter um propósito. O que eu vou ter com essa cena de ser DJ? Qual a vantagem de ser um DJ? Quais as vantagens? Embora muitos da minha geração não conhecem isso. Não têm essa visão. Então, eu digo assim, a minha geração precisa de ter mais calma. A minha geração precisa de analisar tudo aquilo que estão a fazer. Estruturar a sua cena para, de certa forma, começar a mostrar bom trabalho. Não quer dizer que eu não mostro bom trabalho. Tem muitos, muitos, muitos juízes maus da minha geração. Muitos, muitos, se posso assim dizer, também miúdos como eu, que estou com bué, estou com bué, mas uma visão, né? Isso até falo, nem todo mundo tem que saber, mas eu passo já por ser da minha geração. Nós devemos saber que não é só tocar. Exatamente, sempre te disse isso. Não é só tocar. Sempre dizem, não é só tocar. Tu tens que ter complementos para te fazer alguém que for o tocar, as pessoas conseguem olhar para ti e dizer, ah, esse puto merece estar aqui, esse puto merece estar aqui. Muitos de nós, às vezes, reclamamos. Nós da nova geração reclamamos. Não está nos dando oportunidade. Não está a tocar no sítio X, não. É que para tocar no sítio X, tu tens que fazer um corredor para chegar até lá. E o corredor é o quê? O corredor é o teu bom trabalho, o teu posicionamento, a tua imagem, aquilo que tu tens como pessoa. Porque tens que agregar alguma coisa. Há promotores que se você não lhe agregar alguma coisa, não adianta te meter nos eventos deles. Está a ver, velho? Então, são detalhes que nós da nova geração, infelizmente, às vezes não prestamos atenção. Mas que, não vou te mentir, velho, tem muitos DJs da minha geração, esquece. Se eu não tivesse essa mente já aberta que vocês fizeram com quem ela abrisse, se eu não tivesse essa mente aberta, velho, até hoje ainda teria ciúme desses gajos que estão a ver. É muito DJ que estava mal. Papá, como é que foi, como é que foi, como é que eu pergunto sempre, como é que tu sentiste o subir das escadas, vou dizer assim, dos eventos, dos sítios que tu sonhaste, por exemplo, em tocar, depois começaste a entrar em certos sítios, começaste a subir, tipo, não sei se estás a perceber, né? Imagina, veste da Namíbia, tinha sonho de tocar no São Paulo, tipo, X, Y, Z, foste trabalhando. Como é que foi, a cada subida de grau, como é que tu te sentiste? Feliz comigo mesmo, porque quando eu decidi realmente voltar para Angola, eu tinha uma, 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 uma... à minha frente tinha uma parede e à minha atrás tinha uma espada. do tipo, eu saio de Venduco para Angola, agora, tenho que terminar o médio, se eu não terminar o médio, vou decepcionar alguém que muito me acredita, que é a minha velha. Eu lutei para passar o médio, passei o médio, comecei a universidade, mas tive que privar ainda, porque chegou uma altura da minha carreira, essa altura aí, chegou uma altura da minha carreira... Dá preguiça já, já não estava a dar. Até não é preguiça, velho. Chegou mesmo uma altura da minha carreira que eu tinha que prestar atenção, porque quando eu termino... Tem que prestar atenção, já. Já. Quando eu termino o médio, foi quando aqueles problemas que eu prefiro não dizer, porque é algo que me faz falar de alguém que também muito me ajudou. E se eu falar, de certa forma, aquele sentimento de mágoo acaba por, de certa forma, eu falar alguma coisa que eu possa ferir e machucar alguém que também muito me ajudou, tá sabendo, velho? Hoje eu já consigo olhar para essa cena e dizer que, ah, o que aconteceu, aconteceu, foi um ensinamento para mim e tudo mais. Foi nessa altura que aconteceu uma situação muito grande na minha vida, que houve muitos problemas. E... Entre estudar, depois veio o Covid, tá vendo, velho? Estudar, Covid, carreira, já é o DJ Virigão que as pessoas estão a falar. Já é o DJ Virigão que já está a ter aceitação no mercado. Agora, parar o motor DJ Virigão já tem problema. Tá sabendo, velho? Então, para os problemas eu tinha que dar a volta atrás. Foi aí quando eu te contactei e fui parar, fui lá até contigo no Confidente e me deixou aquela dica. Puto, deixa de viver do se calhar. Puto, faz acontecer. Puto, fala. Puto, tens que ser mais à vontade. Puto, tens que... Tá sabendo, velho? Foi quando eu... Porque se eu me focasse na cena de escola, acredita, velho? Nem metade do que você me disse eu ia prestar atenção porque seria só tipo, já, mais uma cena da carreira aí como a Renan me falou e aí, tanto faz, tá vendo, velho? Mas, eu tive que prestar atenção na cena porque um dos meus maiores sonhos de desejo é ser DJ e ser um grande DJ no mundo. Não só Angola, mas no mundo. não respondeste a minha pergunta até agora. Qual? Curvaste, não estás... Eu quero perceber quando começaste a tocar nos sítios que achas ou que tinhas em mente que eram aqueles sítios que tu tinhas que tocar, que tu gostarias de tocar. Como é que foi isso? Foi emocionante, velho. E é aquilo que eu estava a dizer. Me senti fixo porque eu ia chegar até lá, mas só que é boa de curva, né? Não temos muito tempo, pai. Resumindo, né? Para mim foi tipo, we're happy porque eu tinha pastas no meu computador, não sei se na altura eu já tinha te mostrado. Tu viste uma vez? Chegou, tu essa pasta aqui, tocaste lá. Na altura tinha tipo no Calçamento Summerland. Eu tinha criado essa pasta no Calçamento Summerland em Vinduque. Ainda estava em Vinduque. Mas tinha já criado essa pasta no Calçamento Summerland e já tipo era um desejo meu de tocar no Calçamento Summerland. Já tinha preparado um set. O dia que assim que eu ir para Angola é o dia que uma conexão olhar para mim e falar puto, tu viste tocar agora? Já tinha um set no Calçamento Summerland. Então, pisar nesses palcos e pisar nos palcos com um diabo mas já foi tipo é possível. Dos palcos é assim, eu vou dizer assim que eu acho que já te vi em quase todos. Acho que só nunca te vi. Não sei, não quero errar. Só acho que nunca só não te vi na Glow, né? Ou já também? Já, Glow. Glow nunca. Ainda não. Desses todos que tu tocaste, qual é desses todos que tu já almejaste, qual é o que te falta? Tu dizes assim, ah, eu sim, tu falo, gostaria de tocar no sítio X, Y ou Z? Gostaria de tocar na Glow. A Glow. Gostaria muito de pisar na Glow porque a Glow acho que é uma das festas que falta para uma repertório de DJs de sonho que eu sempre tive de tocar. graças a Deus já toquei no Summerland, já toquei na White Sensation, já toquei no Noma Langa que era um dos meus maiores sonhos na altura que eu comecei a tocar e quando dava o teu evento e toquei tipo assim, toquei na melhor fase do Noma Langa era mesmo na explosão que o Noma Langa estava no pico e mais qual? Sozinho em casa também era um sonho porque era eu tinha sonho que eu fazia um sonho artista e bem não, mas houve dois tocaste em dois, não? só dois mesmo um que fizemos no Benfica e o outro que fizemos no Futuro no Benfica também também, aquele mesmo já preparado para tocar aquele outro foi já dos novinhos dos novinhos que eu fiz aquele set de sambas e não sei o que mas bem então, velho sinto que agora falta Glow e a White a White do Namib do do Latifa do Latifa como é que tu de um tempo de um tempo para cá vamos falar assim depois da pandemia acho que foi nessa fase tu para além de tocar tu crias performance estás a ver em palco crias é aquilo que nós sempre conversamos não é só o tocar não é só o play é o que tu vai agarrar como é que tu crias essa performance eu já vi várias já vi da Casa do Papel vi essa última da White que era um robô como é que tu crias essa cena das tuas performance velho até já cheguei a ouvir histórias que se calhar imitei e eu digo assim imitar todo mundo imita e eu para mim fazer alguma coisa foi porque já vi no CID exatamente e eu na altura vi vou dizer assim nunca esqueia dizer disso ouvi um evento acho que é back to back que a conexão deu e o OG fez uma performance do La Casa do Papel e a eu brigou quando estava em Vinuc vi aquela cena do OG isso era 2017 17 ouvi aquela performance do OG eu disse pausa gostei muito dessa cena se um dia eu puder fazer também nas minhas performance vou fazer fui lutando muito para um dia poder fazer mas já desenvolvia certas entradas eu já fazia entradas em 2018 já preparava entradas esses vídeos antes do tocar entrar um vídeo aí do que o Virigal editou com o vídeo maker já tentava de certa forma ilustrar tinha eventos que eram eventos estáticos que era para não fazer muita confusão que era só para tocar e eu ia só para tocar mas tinha já eventos que eu achava que tinha que preparar alguma coisa tipo já em 2018 2018 não 2019 lembro-me que uma das festas do Salvador uma volta em Cuba eu havia feito uma montagem que tipo fui em Cuba mas não fiz uma montagem não sei o que depois antes de eu tocar passei aquela coisa então é uma coisa que flui da minha cabeça naturalmente tipo não é algo que eu programo tipo vou tocar no evento X e vou fazer isso eu me deparo com cartaz e é tipo aquela química né só olhar para esse cartaz de repente dá uma cena em mim que eu vou ter que fazer uma entrada e olha que todas as entradas de todas as entradas que eu fiz esses últimos tempos foi tipo preparei uma semana na mesma semana do evento dois dias antes essa da White essa da White era suposto apresentar numa das qual é a festa era suposto apresentar no local Summerland era suposto apresentar no local Summerland eu havia dado o toco ao Cotamaló velho eu só vi aí um fato olha só para essa cena velho vamos fazer no Summerland mas no Summerland não fiz porque porque a hora que eu ia tocar não ia ter muito impacto então o Cotamaló gireu disse vamos tentar fazer essa cena num outro evento e depois o Cotamaló que me surpreende desse evento da White aquele fato aquele fato aquele fato dá o toque naquele topula aquele topo tem que alugar esse fato para fazer a cena o Cotamaló me deu e eu disse ah boa mas disse velho vou tentar fazer um vídeo porque aqui eu ainda não postei toda a entrada do 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 da White eu ainda fiz um vídeo que está tipo filme que eu vou apresentar depois nas minhas redes sociais tem uma cena que está tipo filme que eu fiz antes que foi um tipo o impacto começou no filme fiz com o Adriano o Adriano até dá um próximo Adriano alguém que quando estamos juntos troca de ideia vem 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 depois criamos o baixinho o baixinho mesmo o Adi o Tô Adi o Atal o Tô Adi criamos aí até vou ele mandar a mensagem agora esse malandro quando estamos juntos quando nós estamos juntos velho é uma química só de ideias criamos aí desenvolvemos aquilo essa entrada velho nós fizemos o vídeo dois dias antes da festa o Adi me entregou o vídeo no mesmo dia da festa no mesmo dia da festa fizemos só já detalhes o Adi olha acho que aqui tem que meter isso aqui esse mamacinho talvez a minha mente já despertou diante daquilo que ele me apresentou comecei a falar aqui tem que ter voz olha se meter assim uma coisa assim vamos fazer assim e o Adi se enquadrou naquilo tudo que eu estava a fazer e todos os eventos é sempre assim antes de eu entrar monto com a minha equipe tipo fico aqui no cubico a estruturar como um vai se posicionar como o outro vai se posicionar tipo a da White não sei se vista da White passada que eu entrei com as asas eu até eu até tenho algumas imagens que eu vou depois postar não sei quando que eu vou postar mas quando me dá assim aquele mambo vou postar que eu estava preparado meter assim uns putos uma câmera aí nós ensaiar aqui no corredor do cubico olha vocês tem que entrar assim quando entrar assim se posicionem assim depois de um tempo eu também vou pegar vou entrar para criar o impacto porque as pessoas quando virem entrar vão pensar que é logo o Virigal mas quando eles darem conta que não é o Virigal e quem é então quem são esses gajos que estão aí lá vem o Virigal com as asas tá vendo vou criando mesmo as cenas assim tipo naturalmente Quais são as tuas perspetivas vou perguntar assim Angola acho que já se tornou pequena para o Virigal quando é que começa a internacionalização era essa a pergunta que eu quis fazer quando é que começa a internacionalização quando é que o Virigal vai sair da zona de conforto que é Angola e vai para outros palcos quero 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 começar agora quero começar esse ano se Deus quiser se tudo der certo o DJ Virigal vai sair de Angola para o mundo e se as coisas correrem no tempo de Deus nós vamos chegar nos palcos que eu já que eu sempre epá sempre tive homenagem sempre tive o desejo de lá estar e velho é uma cena que eu digo muito até às vezes parece que é tipo sonhar muito mas eu digo assim eu gosto de de dizer que eu vou tocar no sítio X porque eu sei que quanto mais eu dizer aquela cena mesmo de falar que eu sou amigo do Marrena e ainda não sou mas depois acabo por ser eu gosto eu vou chegar eu brigar eu ainda vou chegar a tocar no Tomorrowland eu brigar eu vou chegar a tocar no Ultra eu brigar eu vou chegar ainda a tocar em grandes cabines vou ser brada do Black Off eu vou ser brada do Black Off eu vou ser brada do Black Off não é do tipo só olhar de brada mesmo do Black Off sentar comigo eu vou chegar eu vou construir o meu caminho até esse level de poder estar com pessoas certas e estar em um bom enquadramento eu toco um estilo que aqui em Angola muitas pessoas às vezes tentam menosprezar mas eu brigar eu sei o porquê que eu brigar eu toco isso quando chegar o momento de se adaptar também com outras coisas se for pra não se adaptar vamos se adaptar numa mais dada bandeira tipo no derrum pressão daqui pressão dali tá tocar com o duro no lançamento do Unesco mas já velho tenho sonhos de pisar em muitos palcos tenho sonhos de internacionalizar muito a minha carreira e eu acredito que vou vou e vou mesmo vou te orgulhar vou chegar aí nos Estados Unidos vou te falar papá tô aqui já com quatro datas tá na altura já tá na altura tô aqui já com quatro datas agora também estás a fazer os teus eventos papá como o céu eu sei que você moçangue não vai me deixar de lado filho tenho mais aqui umas datas pra ti e assim o movie vai fluir naturalmente eu sei que pra mim tocar nos Estados Unidos eu posso ligar agora numa rena é o bazar vou ligar agora numa rena papá agora tem o canal aberto pra ter um canal tá aqui meu pai meu pai tá lá virigal live da nova geração eu vou dizer sempre assim eu te chamei a atenção quando tu paraste porque eu te disse sempre o segredo do sucesso às vezes é a consistência é a persistência e tu começaste o projeto era super top e de repente paraste e depois da pandemia paraste eu te disse não papá isso não é uma cena pra tu parares independentemente do número de views já não ser o mesmo porque as pessoas estavam na altura paradas mas que devias continuar porque era uma cena ficha uma cena que eu por exemplo gostava quando eu estava em Angola eu só sabia que eu ia gostava de estar aí no estúdio aí mesmo eu ia e gostava de estar sempre lá era as quintas-feiras né? as quartas era as quintas-feiras as quintas não era as quintas depois mudei para as quartas as quartas eu sempre gostei e eu sempre disse mano esse é um projeto que não deves parar independentemente de acabar a pandemia e as pessoas terem outras coisas para fazer é um conteúdo e era bom deste mundo tapilha deste mesmo deste mundo tapilha eu lembro até uma vez eu falei xe puto fica maluco não para esse marra pode parar porque a cena mesmo assim faz hoje tem x que só faz como é que tu crias como é que tu crias o cartaz como é que faz os convidados hoje já sabemos tornou-se já uma cena que é referência que eu pelo menos paro para ver se tiver online veja ali a notificação live da nova geração se eu tiver a fazer alguma coisa põe o telefone ali de lado tem o telefone ali num cantinho e tem os fones e estou a ver é para ver digo assim live da nova geração um bebê sabe quando quando começaste a criar os teus bebês os teus eventos depois começaste a sentir que os teus eventos começaram a dar outro 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 pulo eu sinto isso do meu projeto live da nova geração melhor do que ninguém tu conheces a metade dessa história porque quando eu comecei teve até complicações por causa do espaço eu não dava falava não pelo nome que tu já tens fazer lives nessas condições já lembra fazer lives nessas condições não é não é plasivo para tua imagem não é fixe e na altura eu me sentia tipo e acho que o tatame dessa dica é para mim parar ou não não estava a entender que era para melhorar não estava a entender que eu tinha que me organizar para fazer algo organizado e o meu e o meu bebê live da nova geração foi algo que graças a Deus foi bom foi bom até começar de como começou e nós paramos até aqui onde nós estamos porque hoje eu consigo contar uma história do meu live o meu live quando era bebê era pequeno era num quarto que eu fazia com fita led atrás azul e e uma mesa só assim a tocar e ao meu live fomos lapidando fomos lapidando houve muitos apoios uma rena que está aqui foi uma das primeiras foi uma foi a primeira pessoa que apoiou assim a 100% o meu a minha cena do live na altura uma renastinha prestem só atenção a isso uma renastinha tipo eu tenho que prestar atenção a isso pra ver porque as vezes as pessoas tem muito não quantas são gatos não sei o que tipo a nova geração em particular esse weird gato não tem noção do que o que vocês fazem no off o que a globo não mostra tá sabendo velho e eu e eu tipo eu sou a prova de muita boa ação que muitos de vocês que eu já tive em meios e putos da minha geração e não são pessoas que não estão ligadas a vocês falam tão mal de vocês eu sou a prova que vocês não são aquilo que eles falam há pessoas que não são pra prestar atenção há pessoas que de certa forma não são pra conviver mas há pessoas que vocês abraçam e vocês passam do vosso testemunho ajudam sem sem pedir nada olha o Pipo tem noção vocês tem noção a Marrena estava com motivação que a Angola toda Angola toda Angola toda Angola toda cria a pisa dos cangalhos a pisa dos cangalhos foi um projeto que a Marrena lançou e foi tipo o país todo e olha como a Marrena fez ativação no live de um puto embora já era mesmo filho dele não sei o que mas mesmo há filhos que tem que ter um posicionamento mas o Marrena acreditou no meu projeto se disponibilizava não só a empresa mas ele como o Renato se disponibilizava a 100% pra lá estar e fazer aquela cena acontecer e graças a Deus esse sangue do Marrena esse sangue vou falar vou falar do Olívio Olívio José Olívio esse sangue que naquela altura eu precisava de pessoas que acreditavam não mano vamos fazer o live pô Deus no live só ter 5 5 pessoas 10 pessoas 30 pessoas pô Deus só ter 30 depois fomos fazendo insistentemente que depois dos 30 começaram até 50 depois dos 30 começaram até 100 quando tivemos fizemos até um live que muito pipocou na altura tinha te convidado velho fizemos aqui um que nós fizemos aqui na frente da parede mas houve outro que nós fizemos também ali no Quilamba no no Coiso aquele que no no ponto no ponto no do ponto tem um nome assim já não no Coiso do Quilamba ponto zero ponto zero no ponto zero no ponto zero aquele bateu e ah tipo foram foram esses 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 engajamentos que fizeram criar o grande projeto que é o Mó Bebê o Live da Numa Geração depois parei voltei a parar mas parei porque eu queria de certa forma parar para para dar outro passo dar outro passo que este que nós estamos com ele agora porque sentia que faltava mais organização embora ainda falta o projeto Live da Nova Geração é um projeto que ainda está em fase de processo eu também tenho um desejo de ter câmeras profissionais aqui até já tinha partilhado contigo velho eu quero fazer quero ter câmera o Marrenas quase tudo com o gajo sonha falo sempre com ele é meu meu papá não tem como e ah e ah então tem outros sonhos mas o Live da Nova Geração tem me motivado muito nesse dado momento é um dos combustíveis principais da minha carreira é um combustível mesmo é uma cena que te dá e ah me faz mesmo eu velho acordar todos os dias e dizer ainda posso fazer alguma coisa ainda posso viver ainda posso continuar a manter a minha cena bem sem pisar ninguém Live em bola no meu cubico telefone e-mail internet eu equipago ligo só nas histórias e nos artistas para darem o seu tempo para virem aqui no meu Live graças a Deus todos os artistas que eu convido sobem os 11 só quantos andais o teu é no nono velho décimo primeiro décimo primeiro o elevador já está bom já 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 está bom eu sou do tempo que o elevador não estava bom ouve outro processo na altura do princípio do lado só para vocês verem só para vocês verem que o Renato mesmo tem coração naquela altura o Renato subia 11 você sabe o que meteu uma rena subir 11 andares e a vez não é subir uma vez já subimos duas três vezes duas, três vezes assim depois vamos buscar depois é porra esse é o meu filho do trabalho na altura até quando eu convidei o Pizzi o Pizzi disse vai me matar vai me matar você vai me matar hoje você vai contar desculpa hoje andares é é um processo grave o Live o Live da nova geração é um combustível é um combustível é um combustível como é que está sendo a tua cena agora da produção eu sei e nós falamos que agora a tua nova a tua nova dor de barriga agora tem a ver com a produção é a nova cena que estás mais que estás mais que estás a focar não é que estás mais focado que estás a focar agora como é que estás a sentir esse mamão esse é um outro bebê que também está criando é um outro sonho de um sonhador porque eu sou sonhador todos os dias sonho e não sonho só para estar estagnado sonho para ir atrás e fazer acontecer coisas que eu tive que viver e tive que aprender que os sonhos não são apenas para serem sonhados e deixados de lado são sonhos há sonhos que tu tens que sonhar e ir atrás para trabalhar e realizar então um dia também por ver os produtores os DJs que fazem música Marrenas também foi um impulsionador Nelasta é um impulsionador Pizze Boy é um impulsionador mas quem mas quem Elio Baiano é um impulsionador Nilson também embora não 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 se foca muito nessa cena de produção mas só por só por saber que um Nilson já lançou um álbum então são coisas que de certa forma são coisas que de certa forma me fizeram também sonhar isto sonhar que também posso ser um produtor e apanhei uma visão que alguém que é sempre ele o Renato um dia me disse no princípio e é você mesmo é você e alguém com um diabo disse que às vezes quando em vez de perderes tempo a mexer no Whatsapp e ficais nas redes sociais a se distrair podes pegar apagar um videoaula podes pegar apagar aulas online e são as cenas que me falaste eu cheguei aqui no Mão Cubico se fechei depois vem o Conta Maló sabes que eu sabes que eu sabes que eu montei o estúdio e de certa forma quando eu montei o estúdio uma das cenas também foi essa eu disse porra será que esses madres são youtubers que montam os estúdios deles será que tem que estudar será que tem que se formar eu percebi que não eu mesmo sou investigar videoaulas eu comecei algumas pessoas deram o meu toque o Henrique Stress foi o gajo que me explicou como é que a cena funciona pá eu peguei no YouTube comecei a andar atrás do YouTube mas eu queria algo por exemplo eu queria montar o podcast mas eu sabia que eu não estava em Angola mas eu quis poder entrevistar pessoas da Angola como é que eu vou fazer isso como é que essa cena vai ser possível pá eu estava a imaginar que eu ia ter que montar um estúdio em Angola que as pessoas vão para lá e alguma cena assim mas papá a tecnologia hoje está aqui hoje tem o estúdio montado sabes que às vezes desmonto e monto só para make sure que não vou esquecer como é que a cena funciona porque a gente tem que desmontar mas não me dá aquele meu banheiro eu não vou desmontar esse mambo todo agora vou montar tudo só para dizer que fui eu mesmo que montei esse mambo sozinho e montei essa cena as pessoas a ver só estão a ver uma câmera um microfone e essa cena aqui atrás não sabem que aqui tem luz aqui tem outra luz o cenário que está montado a mesa as minhas que estão aqui os cabos que tem que ligar as entradas tem que saber as entradas papá estamos já entrando na nossa reta final quase duas horas eu acho que esse escangalho tóxico vamos fazer escangalho tóxico episódio 7 depois vamos fazer episódio 7 remix vamos abrir uma exceção a regra algumas tem mais coisas tem mais conteúdos para se falar e nós estamos tipo posso assim dizer que é só resumo estamos a fazer mudar de palavras estamos a pular muita coisa aqui estamos a correr contra o tempo porque nós vamos ter que fazer no mínimo 4 ou 5 horas eu não sei se as pessoas iam ficar 4 ou 5 horas like a espera like a espera para a espera para poder tipo para poder ver mas é muita coisa muita coisa papá eu vou entrar numa parte que não é não é não digo que é problema não é problema mas são perguntas que eu gosto de fazer e eu gostaria sinceramente que tu me respondesses antes chegamos nessas perguntas eu vou te perguntar alguém gostaria de pedir perdão? alguém gostaria de pedir perdão? peasy boy ok ser este pedido perdão porquê? porque quando eu entro na cena DJ senti que de certa forma ele criou muita cena errada sobre mim estás a ver velho por causa de ser um puto que estava a fazer quase minimamente a cena que ele fazia eu sentia que nós às vezes não conversávamos por causa disso e eu brigava às vezes por ele às vezes me posicionava porque ele já me posicionou do tipo lhe mandava mensagem para nós conversar lhe ligava às vezes ele não conversava comigo por ele sentia que de certa forma esse puto não é para dar atenção e eu nos meus meios falava por essa conta também tipo é para que se fazer comigo e não sei que gostaria de pedir perdão porquê? porque eu gostaria de conviver os momentos que eu estava a viver com ele no final da morte dele gostaria se ele estivesse aqui lhe pedir perdão e dizer velho se pudermos fazer as coisas diferentes vamos fazer diferente tipo eu poder aprender contigo e seguimos a vida uma pessoa que gostarias de dizer que amas só uma só só uma a minha mãe já sabe mas eu vou falar do meu pai ele ama o mundo ele ama o mundo ele ama o mundo a tua mãe nem precisas de falar que eu sei o meu velho ele ama muito e sabe o porquê? eu sei eu sei deixa lá deixa lá deixa lá o cota madeira manda ver papá é podemos começar na boa velho dá uma aqui cinco técnicas calma 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 os corações já bateram essa hora você sabe você sabe estás um craque velho não esperamos mais a edição é agora eu ouvi daquela hora mas como eu estava a pensar que eu devo pedir desculpa o que é poças vai embora vai embora 5 DJs da nova geração pra ti tops top 5 não precisa não precisa ser tipo o número 1 é o fulano independentemente disso 5 nomes Arik Lentz não percebi não percebi Arik Lentz Denon Kuka Mix Kuka Mix aí tem um rapaz do Black Spago Yano Mix ok Lentz DJ e o último no top 5 Luthor P Luthor P malandro Luthor P ele é malandro é uma coisa tipo ele é um bom DJ só falta ser um bom profissional só falta ser um bom profissional mas ele já está a lapidar isso já está a lapidar isso já está a lapidar isso já está a lapidar é já está a lapidar isso já papá 5 DJs vamos falar assim consagrados já já não são da nova geração que tu nomearias malvado 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 conta Paulo Alves Paulo Alves conta Paulo Alves Rick Star Rick Star gosto Rick Star quadro Babo Babo gosto outro deixa só posso só aumentar mais só mais faz o remix faz o remix já vou querer tipo só citar mais dois fora os cinco que eu já citei vou só querer citar mais dois já vejo já ok já citaste quatro já citei quatro falta um do certo e dois do remix você é batota aqui vamos vamos quinto o mix o mix top os outros dois tu não eu não faço parte disso isso já é batota você não sabe não vou falar de ti porquê porque de ti eu vou explicar né de ti eu vou explicar de ti é uma coisa a parte este há bom tempo não eras DJ sonhaste em ser DJ e eu pude fazer parte desse processo de tu seras DJ há boas de gente que não sabe quando tu falas desse processo as tuas não sabem podes falar pode falar mesmo a vontade do processo o Marrenas passei mesmo o DJ Marrenas foi porque também um puto Virigal esteve lá e falou velho play aqui não play não você não me ensinou play mas a técnica mesmo a técnica de como fazer Virigal várias e várias noites nos trancavamos no meu estúdio para cozinhar mesmo ficava o evento vai fazer isso essa entrada com essa essa e depois te meto nesse top porque depois eu fui percebendo que foste ficando craque foste ficando ousado e te tornaste mesmo um DJ e então não tem como não te meter nesse top 5 que já é 7 dos DJs e o último vou dizer nada mais nada menos como o Nelasta ai o Nelinho vocês dois aí estavam se botar em Angola tá demais tá demais como é que a tua relação é assim eu falo e tu sabes que eu falo com o Nelasta à vontade da mesma forma que falo contigo e eu gosto sempre de passar o meu know-how às pessoas e o Nelasta graças a Deus é daquele tipo de pessoa tal como tu que nós quando falo com ele eu tô aqui nos Estados Unidos falamos horas ao telefone me explica o mambo dele me explica as cenas dele às vezes me fala onde é que ele sente que não tá com refiche onde é que também sente que lhe fatigaram e aí e eu às vezes ouvir eu digo sempre às pessoas Deus nos deu uma boca mas nos deu dois ouvidos então nós temos que às vezes ouvir mais e falar menos e aí eu às vezes gosto de lhe ouvir e eu também gosto de lhe dar a minha opinião sobre certas circunstâncias sobre certas situações Nelasta já passou aqui também nos Cangalho Talk falei do meu amor da minha relação com ele e e eu às vezes lhe pico como é virigal sinto-lhe assim o nome de alguns DJs mas sabes eu hoje digo assim sem medo de errar neste momento para mim ele é o número um em Angola para mim meu ponto de vista e eu digo só quando eu digo número um eu não estou a dizer que sou tu cara é aquilo que eu sempre falei é o que ele agrega e ele tem agregado outras coisas outras coisas e de um tempo a esta parte eu sinto que o Nelasta ganhou uma certa ganhou mesmo uma certa maturidade está a ver porque ele independentemente de ouvir isso e aquilo uau o Virigal falou isso eu ouvi que o Virigal falou aquilo mas ele quando vem falar comigo ele lida daquilo tipo é uma cena normal está a ver ele dizia é a concorrência o puto está correndo também eu também estou correndo se naquela corrida eu às vezes passo claro que se ele passar ele não vai gostar se ele também passar eu também não vou gostar mas elogio essa cena como é que eu estou mambo com ele o mambo com ele é o seguinte nunca falei desse eu vou passar daqui vou falar até um tempo atrás achava que eu tinha que me preocupar muito com o Nelasta até um tempo atrás mas de um tempo para o outro isso posso assim dizer de um ano para cá eu fui percebendo que eu não devo me preocupar muito com a cena do Nelasta porque o Nelasta já é o Nelasta quando eu era ainda um Virigalzinho e não tinha muito nome no mercado eu já apreciava o Nelasta já havia falado o Nelasta e o Nelasta tem mais estrada do que eu então se quando o Virigal estiver num palco e o Nelasta estiver também num palco quem deve se preocupar não sou eu porque eu ainda sou o Virigal que está a vir o Nelasta já é o Nelasta daí o Nelasta tem que apresentar algo inédito para o povo muitos sabem que o Virigal faz entradas faz performance e o Nelasta também é um DJ que faz entradas e faz performance e o povo às vezes tenta por causa dessas situações criar certas conversas então eu dou sempre um stop mano embora que eu digo até não sou do Nelasta mas digo com a carreira de todos os DJs que eu já encontrei no mercado eu posso ser o puto Virigal que está a tocar bem puto do momento que está a fazer bem o seu trabalho mas eu devo respeito a cada DJ a cada artista que eu encontrei no mercado porque quando eu não fazia eles já faziam exatamente os palcos que eu estou a pisar os palcos que eu estou a pisar muitos deles já pisaram então se eu hoje falarem que o Virigal está a esse nível ok em minha casa fico feliz dou palmas por saber que estou a trabalhar de hoje ser confrontado como fazem Virigal Nelasta Virigal Fulano Virigal Cicrano então hoje eu digo assim é bom saber que o meu trabalho está a esse nível mas fora esse nível do meu trabalho mas existe uma cena repertório tempo de estrada que eu que esse é o respeito que eu tenho por todos eles está a saber então Nelasta nós falamos fora a internet nós no off o velho sabe até falamos trocamos conversas só isso é que tentam criar certas situações acredito eu que eu como ele já não ligamos essa cena estamos a fazer uma cena para mim é bom ter uma concorrência como Nelasta e acredito eu que para ele também é bom ter uma concorrência como Virigal porque eu não estou também descansado estou mesmo a trabalhar mas estou a trabalhar não é para fazer frente ao Nelasta estou a trabalhar para dar qualidade ao bom trabalho para as pessoas quando verem o DJ Virigal olha não esse puto quando era dengue já fazia isso isso e aquilo estás a ver isso que eu contei no velho que em 2018 eu já tinha preparado um vídeo que eu simulei que estou no 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 velho isso para mim é que é satisfatório porque essa história que eu estou a criar aqui agora amanhã será contada em alguém que nos anos X e tal existia um puto que fazia essa entrada essa entrada do robô ainda não via aqui no no nosso país possa no dia X detalhe detalhe apareceu um puto na White Sensation o nome dele era Virigal olha fez uma entrada tá sabe velho eu me preocupo com esses detalhes em trabalhar a minha qualidade de trabalho e eu sei que também é o foco dele e a e a top 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 vamos lá Petro primeiro de agosto primeiro de agosto uau não gosto do primeiro de agosto mas pronto eu sou um só Petrolifro NGA ou Vui Vui NGA a resposta todas as perguntas tem que ter um porquê tu tens que dar o porquê esqueci de dizer ok ok dá gosto porque a minha família toda praticamente é do dá gosto influência da família influência da família NGA ou Vui Vui eu estou constantemente ouvindo NGA e muitas das músicas dele me fazem refletir sobre as coisas que eu já vivi na minha vida então é o músico não quer dizer que não respeito a cena do Cota Vui Vui mas a cena do NGA é o que mais me toca estás a ver ok 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 Klee ou L.S. Republicano MD Record não eu perguntei entre a Klee e a L.S. Republicano e porquê não dá pra alterar os nomes vou optar pela L.S. Republicano ok porquê porque já trabalhei com eles já trabalhei com eles é uma das das produtoras que muito também deu-me grandes palcos que fizeram o DJ Virgil se tornar o DJ que hoje é ali no Festi Zumbi que e que aquilo era L.S. a carregar V.D. V.D. na técnica V.D. na técnica bora lá TRX ou Mobbers TRX porquê a TRX comigo tem irmandade harmonia alegria respeito e um amor muito grande e eu não é que não gosto dos Mobbers curto também falam comigo todos quando estamos em eventos juntos sangue 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 mas em convivência eu convivo mais com a TRX então sou um TRX eu gosto dos dois aqui não tem um problema essa pergunta na minha vez não tipo se fosse pra responder é dos dois mas como só tenho que esse modelo TRX BMW ou Mercedes BMW ai o o X6 o X6 cara um bom calulú ou bacalhau com natas você vai me sabe bacalhau com natas eu sabia que o Virigão ia ser bacalhau ai meu Deus ai meu Deus ele sabe tenho mais três perguntas Neide Sofia ou Judy da Conceição é é é Judy porque a Judy anda a sonha com a Judy porque a Judy a Judy é boa não percebi o que a Judy é boa a Judy é boa a Judy é boa é boa é obrigado você vai acabar comigo ele já a Judy é boa boa papai não é que a Neide não é né mas nem deixa a tua irmã nem dê minha cota já minha sangue é ajuda eita falta mais duas essa é fudida Freddy Perry ou Kelso Most Wanted Most Wanted ok por que normal os dois cantam bem mas eu estou constantemente ouvindo Kelso Most Wanted ok top 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 a última pergunta só para fechar já Empelá ou Nita esse teu gorro diz muita coisa menina não fala política corta não faça isso para ficar com Empelá Empelá porque a minha família toda é do Empelá ok esse é o teu porquê né país é democrático temos que respeitar a opinião de cada um ok pessoal mesmo se ele tivesse escolhido o outro lado ou Nita é normal é opinião própria mais uma vez meu filhão muito 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 é porra velho Fonix é meu Deus não estava a gravar não estava a gravar é é porra é não 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 fiz é já estamos a uma estou aqui a tentar ver o tempo já estamos a uma hora nós começamos arrancamos às 13 é mas quem está no sinal que estava ai 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 esse mambo tem que apertar duas vezes eu de novo só apertei uma ei meu Deus mas está gravado ao vivo está aqui ao vivo não é mentira estou aguzado está gravado sim isso era só era só para ficar aí essa parte não vou apagar fala-se bem craque estou-se bem apanhado meu filhão caíste mesmo bem né caí caí essa caí meu filhão mais uma vez muito obrigado obrigado pelo tempo vou dizer assim tenho plena certeza que essas duas horas ou que não foram suficientes para falarmos nós temos milhares e milhares de histórias temos milhares e milhares de minutos de gravação para poder contar aqui nos Cangalho Talks mas tenho plena certeza que da forma que está a tua carreira da forma que estás a decolar eu vou ter que fazer batota vou ter que chamar aqui de novo para termos voltar a falar para termos porque eu sei que há sempre histórias novas e tudo mais eu quando convido alguém para os Cangalho Talks é porque de certa forma eu quero poder dar as flores a essa pessoa enquanto essa pessoa está viva está a ver poder agradecer por essa pessoa existir meu filho muito muito obrigado por tudo se hoje também sou Marrenas como DJ tu sabes que tens o teu dedo ali eu na altura que eu decidi começar a tocar de forma profissional chamei outras pessoas para poderem estar comigo em estúdio para poderem me dar algum update para poderem me dar sempre aquele toque pessoas que trabalhavam diretamente comigo não foram mas tu que estavas ali distante sempre lá estiveste sempre que eu precisei às vezes em cima da hora às vezes estás às vezes estás a tocar eu te ligo Virigal quero a música tal e ah velho estou só a terminar o seto vou te mandar nunca falhaste e mesmo no dia que falhas eu vou ter que entender porque nós não somos perfeitos vamos chatear mas meu puto mantém eu te mandei a mensagem em tempos no onfe e te disse sempre mantém a tua humildade mantém a tua verticalidade não segue bala porque o fulano fez ou o fulano disse tenha sempre a tua opinião própria sabes que o meu amor por ti é incondicional independentemente de quando falhas de quando erras de quando acertas sabes que eu estou aqui e mantém esse teu foco mantém essa tua personalidade acima de tudo mantém essa tua energia em cima da cabine porque é aí onde as pessoas onde o fã do Virigal consegue ter acesso ao Virigal independentemente das coisas não estarem a correr bem ao redor sabes que a partir do momento que subiste ali a partir do momento que estás a pôr o play meu filho esquece é para decolar é para partir ok let's get it escangalho talks sétima edição sétima episódio DJ Virigal queres falar alguma coisa eu não quero te cortar queres falar alguma coisa fala quero 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 o Mike é todo teu nigga cosp quero agradecer por tudo meu velho obrigado mesmo por tudo quero agradecer a ti quero agradecer ao Rui Silva obrigado pelo gajo que tem dado desde o princípio e até agora agradecer um cota malô João cota malô João muito obrigado porque velho tu não estás cá tu não estás cá mas existe existe um treinador que treina o Cristiano Ronaldo e esse treinador que treina o Cristiano Ronaldo é o malô João então é só o CR7 do game nos DJs existe o treinador que é o malô João nessa altura embora o cota o velho não está cá mas temos sempre falado tem sempre também dado a tua a tua visão de como devo fazer de como tenho que me posicionar e tenho que estruturar a minha cena mas existe aquele que está aqui no ringue a balar a falar a impor e aí eu devo agradecer da mesma forma que eu agradeço ao Cota Oswaldo por tudo que ele já fez na minha vida e na altura eu sempre agradecia hoje também eu vou agradecer ao cota malô pela força pela garra pela dedicação por tirar o tempo dele digo sempre assim porque são mais velhos ou são putos tiram do seu tempo para me prestar atenção para me ouvirem para me elucidarem alguma coisa olha que em outros mundos conhecimento é dinheiro e esses mais velhos que eu estou aqui a citar tiram do seu conhecimento deles sem eu lhes dar nenhum 10 me estruturaram sem eu lhes dar nenhum 10 acreditaram sem eu lhes dar nenhum 10 porque foi apenas por causa de um pedido que eu fiz uns aceitaram na hora outros não aceitaram na hora foi preciso ter convivência para depois se entregarem na cena e hoje eu tenho a possibilidade enquanto eles também estão em vida estão aqui como disseste velho e eu mais certo dar flores da rosa nas suas enquanto podem receber é melhor do que quando não podem então Malou João Renato Rui Oswaldo Matheus a minha equipe de trabalho os meus meninos o Acácio o Moisés o Lili o Igor também dá muita garra na minha cena o Márcio o Santiago são gajos que estão sempre no alfa da litro o Olívio que faz que também faz parte dessa trajetória porque já dei eventos com ele me meteu em business de eventos e aí fora isso é meu irmão porque tem um Renato que nos liga como irmão estás a ver velho então há muita gente que eu poderia estar aqui a frisar o nome e citar que eu devo gratidão mas esses são os chaves que fazem esse gajo esse puto aqui correr atrás e acima de tudo acima de tudo e de todos eles porque velho tem que ter meu museu para alguém acima de vocês né minha mãe dona Rita e o meu pai Madeira muito obrigado por tudo que vocês fazem na minha vida minha família em geral velho eu cheguei agora no nível que a minha família em geral pode falar com mim se falarem mal do sobrinho que toca então hoje eu tenho também a garra principal que é a garra principal de todo esse sonho a minha família o resto é Jesus Cristo o resto não é Jesus Cristo Deus é nosso nosso protetor Deus é nossa bênção tudo que nós fizemos é de Deus vem de lá em cima e vocês muito obrigado vocês todos muito obrigado meus fãs muito obrigado continuem a apoiar a minha caqueira continuem a dar esse litro e não tem mais nada a dizer gratidão a 100% é tudo nosso escangalho talks é nós seu batoteiro já estás na edição 7 estás assim seu batoteiro tá bom meu filhão obrigado muito 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 obrigado grande podcast me fizeste tirar coisas do coração velho e é sobre isso estás a ver é sobre isso é sobre isso